Bom dia a todos. Na função de diretor-geral substituto, declaro aberta a 14ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, cumprimentando os senhores diretores, doutor Efraim Cruz, doutora Elisa Bastos, o senhor procurador-geral, doutor Luiz Eduardo e o senhor secretário-geral, Ricardo Marques. Também cumprimento e saúdo a todas as senhoras e senhores presentes e todos os brasileiros e brasileiras que acompanham a realização da 14ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL pela Rede Mundial de Computadores. Daremos início aos trabalhos de hoje. Destaco que temos a presença de três diretores, portanto, aptos a deliberar. O diretor-geral André Pepitone e o diretor Rodrigo Limpe têm um compromisso logo cedo, mas retornarão ao longo do dia de hoje para conduzir os trabalhos. A presidência interina de hoje tem alguns comunicados a fazer, que deixarei para o diretor-geral assim que retornar. No entanto, gostaríamos aqui de saudar os trabalhadores brasileiros amanhã em função do dia do trabalho, em especial os servidores que trabalham na Agência Nacional de Energia Elétrica. Submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Bem, não havendo ajustes ou esclarecimentos a serem feitos, declaro aprovada a ata da 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Para iniciar a deliberação de hoje, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 21 itens. A deliberação em bloco será dos itens 12 a 21. Foi retirado do bloco o item 12. Não há outros destaques dentro do bloco. O processo do bloco foi disponibilizado, votos e atos, desde a quinta-feira passada. Informo novamente que foram retirados apenas o item 12 do bloco, a pedido de sustentação oral e preferência para os itens 4, 6 e 7. E os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 13 a 21, relembrando que o 12 foi retirado da pauta. Depois, já na ordem de preferência, os itens. 4, 6, 7, 8, 3, 2, 5, 1, 9, 10 e 11. Bem, apesar de termos aprovado o ato da reunião anterior, se não houver objeção dos diretores, considerando que o diretor-geral, André Pepitone, e o diretor Limpe ainda não retornaram, eles também poderão ter a oportunidade de fazer alguns comentários ou ressalvas, caso julgue necessário. Bem, apresentada a ordem de julgamento pelo secretário-geral, temos que o item 12 do bloco foi retirado da pauta, haverá sustentação oral para os itens 4, 6 e 7, não há pedido de destaque, e a sequência fica como proclamada pelo secretário-geral, a partir dos itens 4, 6, 7, 8, 3, 2, 5, 1, 9, 10 e 11. Assim, submeto aos diretores os processos remanescentes do bloco para julgamento. Voto pela aprovação do bloco. Vou pedir destaque do voto do item 15 do bloco, de relatoria da doutora Elisa, para pedir vista do processo, tendo em vista que um processo também que versa sobre o mesmo tema, está sob minha relatoria, só para eu dar uma olhada com relação a não ter incoerência no que eu vou proferir de voto, então vou pedir vista do destaque ao item 15, pedir vista do item 15 dos demais, aprovo o bloco. Bem, o item, então foi retirado, foi feito o destaque do item 15, então ele vai para a pauta normal, depois nós veremos aqui a sequência aqui. Não, mas na realidade ele vai ser visto, não é isso? Retirado de pauta, destaque e retirado de pauta. Bem, eu também voto pela aprovação dos processos do bloco e proclamo que, por unanimidade dos votantes, a diretoria colegiada da ANEL aprovou os processos constantes da pauta de hoje, inscritos no bloco, com exceção do processo do item 12 e do item 15, que foram retirados de pauta. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da ordem de deliberação definida por essa presidência. Para início dos trabalhos, o item, conforme foi deliberado, item 4, processo 48.500.005776-2014-15, análise da necessidade de resolução do contrato de energia de reserva, Cé, número 270-2014, referente à central geradora solar fotovoltaica, UFV, FRV, Massapé. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Senhor secretário, eu, acessando o SICOR, o processo voto não consta aqui, disponível. Não sei se é apenas no meu, não chegou. Então, podemos passar para o próximo item, eu vou pedir para a minha assessoria inserir o processo no sistema. Nós estamos... Com a nova ordem, item 7, processo 48.500.000602-2018-90. Assunto, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela ODOEA Transmissora de Energia S.A., em face do despacho número 1707-2018, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à revisão dos termos de liberação parcial, TLPs, referentes às instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão número 17-2014. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitoza Neto. Na 27ª reunião pública ordinária, realizada em 31 de julho de 2018, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por meio do despacho 1707-2018, pela revisão dos termos de liberação parcial, TLP, de parte das instalações de transmissão integrantes do contrato 17-2014, otorgado a ODOEA Transmissora de Energia. ODOEA Doravante, denominada recorrente. Em 16 de agosto de 2018, a ODOEA, por meio da carta sem número, interpôs pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, solicitando que seja reformada integralmente a decisão contida no despacho 1707-2018. Em 20 de agosto de 2018, o diretor-geral da ANEL decidiu, por meio do despacho 1881, conhecer do pedido de efeito suspensivo apresentado pela recorrente e negar provimento, haja vista ausentes tanto a fumaça do bom direito quanto o perigo da demora. Em 27 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de novembro de 2018, realizou-se reunião na ANEL com os representantes da ODOEA para elucidação dos pontos trazidos em seu pedido de reconsideração. É o que se tem a relatar. Convido o representante da empresa, ODOEA, o senhor Rafael Gomes. Informo que o senhor tem um prazo de 10 minutos. Bom dia. Primeiramente, agradeço. Cumprimento aqui a figura do procurador-geral, da ANEL, o diretor-secretário-geral, o doutor relator do processo, o doutor Elisa, o doutor Efraim. Vamos ser... ODOEA veio aqui fazer uma apresentação muito objetiva. Todos os argumentos já estão inseridos no processo. E, basicamente, o que a gente vai ver aqui são um recurso em relação ao despacho 1.707, que trouxe dois argumentos do diretor-relator na ocasião, que são dois argumentos que, na visão da ODOEA, são argumentos que não se aplicam ao caso concreto da ODOEA, tendo em vista o seu contrato de concessão e a redação clara da resolução 454. Basicamente, o que a ODOEA veio aqui trazer é apelar da decisão para que seja a ela julgada de forma proporcional e ela não seja colocada na mesma situação de um agente que entrega as FT de forma atrasada. A gente vai ver aqui que a ODOEA entregou, a diferença dela é que entregou todas as FT de maneira antecipada e, simplesmente, por uma questão de uma FT, ela está sendo penalizada em todas as FT do seu contrato de concessão. a ODOEA é formada pela CIMI e pela Brookfield, dois grupos de notório conhecimento, reputação elevado no setor elétrico, com diversos projetos já entregues e com obras concluídas no setor elétrico brasileiro. Não se trata de um grupo aventureiro, não se trata de um grupo que tem problemas de diligência e cumprimento de normas regulatórias. A obra que a gente está aqui a trazer, ela beneficia o escoamento e conexão de diversos outros empreendimentos importantes de grupos como Enel, EDF, EDP, Rio Energy. E, basicamente, o caso é muito simples. A ODOEA teve um termo de liberação provisória de 100% da RAP e 26 de nove de 2016, onde foi apresentada uma compendência imperitiva de terceiros sem pendência própria da ODOEA. Quando chega em 18 de 8 de 2017, a ODOEA novamente entrega, antes do prazo do contrato de concessão, isso é importante, novamente recebe a TLP com pendência imperitiva sem pendência própria da ODOEA. O problema todo está na terceira FT, que é a que foi entregue em 22 de nove de 2017, antes do prazo do contrato de concessão, porém com pendências documentais. Nessa FT, houve, sim, uma pendência imperitiva própria da ODOEA e, portanto, foi aplicado corretamente 90% da RAP. Bom, o histórico processo administrativo, a partir de então, o que aconteceu? O INS com dúvidas em relação a como aplicar, porque na visão do INS havia alguma dúvida regulatória em relação à aplicação da RAP de 90% somente para a terceira FT, encaminha um ofício para a ANEL. Esse ofício é respondido pela SCT, que determina que a RAP seja glosada não só em relação à terceira FT, mas também em relação às outras FT que foram entregues antes do prazo acordado no contrato de concessão. A ODOEA apresenta o requerimento administrativo em 31 de 1 de 2018. Em 31 de 07 foi proferida a decisão que deu origem ao despacho de 1707, que é isso que está sendo recorrido agora. Em 16 de 08 foi interposto o recurso administrativo que ora se está julgado. Bom, basicamente, as duas FT que foram entregues dentro do prazo foi recebida 100% da RAP inicialmente, com o fundamento claro no artigo 7º do parágrafo 2º da Resolução 454 de 2011. O que diz o parágrafo 2º do artigo 7º? A transmissora fará jus a recebimento de 100% da parcela da RAP por FT liberada para operação comercial provisória sem pendências próprias. Foi exatamente o que aconteceu. O princípio da individualidade. Em relação à terceira FT, que é o compensador estático, que, repito, foi entregue antes da data, mas com pendências documentais, foi aplicado, mais uma vez, corretamente, inicialmente, pelo INS, o parágrafo 3º do artigo 7º da citada resolução. A transmissora fará jus a recebimentos de 90% da parcela da RAP por FT liberada para operação comercial provisória com pendência no impeditivo próprio, a partir da data de liberação específica no TLP. Foi exatamente o que aconteceu. A terceira FT não foi entregue, foi entregue com pendência própria, e, portanto, foi aplicada 90% da RAP. A decisão que deu origem ao espaço 1717, ela trouxe dois argumentos no seu voto. Primeiramente, a premissa 6.4.3 do submódulo 24.3 do processamento de rede. Essa premissa, primeiramente, o que ela trata é questões procedimentais de quando se emite a TLD e a TLP. Em momento nenhum, seja na premissa 6.4.3, nas seguintes, nas anteriores, trata de glosa ou aplicação de multa. Então, o fundamento para a aplicação da glosa em todas as FT não está na premissa 6.4.3, como foi dito no voto. O outro argumento seria um precedente da ANEL consubstanciado no despacho de 2.809-2014. Diz esse despacho, a não conclusão de alguma das demais instalações integrantes do objeto de um contrato de concessão pode ser caracterizada como pendência não impeditiva própria na análise da entrada em operação comercial de determinada função de transmissão. Bom, doutores, o que a gente vai mostrar aqui é, de forma muito objetiva, três argumentos que derrubam os dois argumentos trazidos para a consubstancial do despacho de 1.707. O primeiro e mais claro deles está no próprio contrato de concessão assinado pelo DOIAR, o que que diz a subcláusula décima da cláusula sexta do contrato? Na entrada em operação comercial de parte das instalações de transmissão, independente das demais, a transmissora terá o direito às seguintes parcelas da RAP e estabelece quais são as parcelas da RAP. No mesmo sentido, a resolução 545, citado o prágrafo 2º do artigo 7º, fala, a transmissora fará jus a recebimento de 100% da parcela da RAP por FT liberada para a operação comercial sem pendências próprias. Ora, a gente sabe que na norma e no contrato de concessão não existem palavras desnecessárias inúteis. O termo independente das demais cita claramente e é um sinal regulatório excelente trazido pelo poder concedente e consubstanciado e confirmado na resolução da normativa da ANEL de que você tem que analisar os agentes de maneira separada, porque a gente está tratando de um agente que tem três FT's, duas entregues antes do prazo e uma terceira entregue antes do prazo, porém com pendências documentais. E você, se nós ignorarmos termos que estão no contrato de concessão e na própria resolução da ANEL, estamos dizendo o seguinte, opa, eu posso atrasar todas as FT's que eu vou ser tratada igualmente àquele que entregou duas antecipadamente beneficiando o sistema. Isso não tem cabimento nem legal, nem jurídico, nem por meio do contrato de concessão, muito menos para a resolução da própria ANEL. Bom, aqui a gente traz os fundamentos regulatórios que eu vou, não vou ler para o senhor, ele já está todo no recurso administrativo. Basicamente, o despacho de 2.809, isso é importante dizer, foi um precedente trazido ao processo que não tem qualquer similitude com o processo da ODOIAR. Até porque aquele precedente de 2014, ele tratava de um sinal regulatório aquele sim interessante e oportuno da ANEL, porque ele queria incentivar, no caso concreto, transmissores que estavam totalmente atrasados para que eles colocassem em operação comercial as suas FT's. Ora, como é que você vai aplicar um caso do despacho 2.809 ao caso totalmente oposto para aquele agente que estava com FT's antecipadas e que teve uma terceira FT que essa sim atrasou? Você está tratando dois agentes de situações totalmente opostas com um precedente como se norma fosse. E isso é citado no voto do diretor-relator como se fosse o precedente da ANEL a ser seguido. Não. Para começar, o precedente não é vinculante. Segundo, não existe qualquer similitude entre o caso que estava sendo analisado no despacho de 2.809 e o caso da ODOIAR. Bom, já na parte final aqui, apenas confirmando os dois argumentos principais, que é o contrato de concessão e a redação clara para o segundo do artigo 7º, é, no bojo da audiência pública 82 que deu origem à nova resolução que trata do tema, a própria SRT, ela trata da necessidade de rever o posicionamento desse despacho citado anteriormente que é o 2.809 e cita, no entanto, a prestação do serviço público de transmissão de energia tem como princípio a remuneração por FT. Com isso, o tratamento de dependência recai sobre os requisitos de FT e não mais sobre todo o contrato de concessão doutorizado. E aí, nós temos uma questão interessante, quando sai a resolução 841 que vai revogar a resolução 454 e vai entrar em vigor agora em julho, ele diz, no artigo 13, para os contratos de concessão celebrados até 30 de junho de 2019, a não conclusão de alguma FT integrante do objeto do contrato acarretará no recebimento de 90% da RAP das demais FT em operação comercial. Ora, mesmo que a gente ignore o que está no contrato de concessão, o que está na resolução normativa 454 e utilizemos agora esse novo argumento de que, ora, o artigo 13 tem que ser aplicado, tem duas questões também para a gente ultrapassar esse argumento. Em primeiro lugar, a nova resolução somente vai entrar em vigor a partir do 1º de julho de 2019, ou seja, a não está vigente hoje. Hoje, o que está vigente é a resolução 454. E, segundo, há uma questão aqui de latente questionável constitucionalidade do dispositivo. Por quê? É um dispositivo que trata de norma punitiva administrativa que traz um tratamento em relação à data. É a mesma coisa que nós dizermos que, ora, quem nasceu a partir de 1990 vai perder a carteira de motorista com 5 pontos. Quem nascer depois vai perder com 20 pontos. Não há tratamento, sinal regulatório algum nessa norma. Ou seja, por que o agente que assinou o contrato de concessão a partir de uma data é tratado de uma forma mais onerosa, mesmo o contrato de concessão dizendo ao contrário do que está no artigo. E, a partir de uma certa data, você dá um tratamento totalmente distinto. Simplesmente estabelece uma data de corte e fala que o concessionário mais antigo é mais penalizado, o concessionário novo é menos penalizado. E a NEO, o papel dela tem sido importantíssimo para o setor elétrico justamente para o sinal regulatório muito preciso nos casos concretos. E esse artigo, a nossa ver, não se aplica ao nosso caso concreto. Bom, partindo só sobre o final, tem um voto que eu sempre gosto de citar, que a NEO traz exatamente a visão que os agentes esperam dela e que os agentes veem isso no dia a dia. Sobre a ótica regulatória, também é preciso diferenciar o empreendedor diligente, aquele que adota todas as medidas mitigatórias a se alcance de modo a contornar os efeitos da diversidade enfrentada. honrando as obrigações assumidas daquele que não somente deixa de honrar o compromisso originalmente estabelecido, mas também não procura meios alternativos de cumpri-los. Isso é um voto proferido num caso importante, caso da NEO 2014, e que nós acreditamos que vai ser aplicado para o caso concreto. Obrigado. Bem, doutor Rafael Gomes, muito obrigado pela sua exposição. Solicito manifestação da Procuradoria. Também agradeço a sustentação oral de Rafael, bastante precisa no ponto. Tem elementos bastante relevantes, mas eu não, do ponto de vista jurídico, porém, eu não me sinto habilitado a manifestar, porque eu não conheço o caso concreto, e imagino que há diversas nuances aqui que mereceriam ser analisadas caso fosse feita a manifestação da Procuradoria e, no caso específico, não houve pedido de parecer. Bem, considerando a manifestação do senhor Procurador, eu retiro o processo de pauta e remeterei os autos para análise da Procuradoria. Próximo item. Próximo item. Item 4, processo 48.500 005776 barra 2014 traço 15. Assunto. Análise da necessidade de resolução do contrato de energia de reserva série número 270 2014 referente à Central Geradora Solar Polto Voltaica UFV FRV Massapé. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 31 de outubro de 2014 foi realizado o sexto leilão de energia de reserva LER edital de leilão 8 de 2014 e nesta oportunidade a FRV Massapé sagrou-se vencedora com o montante contratado de 7,1 megawatts médios. Em 11 de maio de 2015 o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria MME 186 de 2015 autorizando a empresa Fotovatio do Brasil Projetos de Energias Renováveis Limitada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora fotovoltaica denominada UFR UFV FRV Massapé em 17 de junho de 2015 a FRV Massapé firmou o contrato de energia de reserva SER 270 de 2014 com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em 3 de abril de 2018 3 anos após a assinatura do respectivo SER foi publicada a resolução autorizativa 6.908 de 2018 revogando a autorização concedida para a FRV Massapé em 17 de dezembro de 2018 a CCEE protocolou a carta 1670 de 2018 por meio da qual solicitou abre aspas manifestação da agência reguladora sobre a resolução contratual fecha aspas em 27 de dezembro de 2018 a superintendência de regulação econômica estudos de mercado SRM manifestou-se por meio da nota técnica 220 de 2018 em 14 de janeiro de 2019 o processo foi a mim distribuído em 24 de janeiro de 2019 por solicitação da recorrente foi realizada a reunião na ANEL com minha assessoria é o relatório para sustentação oral representante da empresa o advogado André F. Elderstein isso informe que você tem 10 minutos para sua apresentação doutor obrigado muito bom dia a todos bem a ideia aqui basicamente no tempo que a gente tem disponível pegando até gancho na apresentação do colega anterior destacar a necessidade dessa agência observar no processo de penalização o agente que é diligente daquele que não atua de forma diligente perante as suas obrigações a usina Massapê ela foi um projeto cujo grupo controlador participou do primeiro leilão de energia de reserva solar de fonte solar é um grupo espanhol de origem espanhola mas que está presente no mundo inteiro com muito sucesso o grupo ganhou cinco projetos nesse certame teve dificuldades que levaram a insucesso desses projetos na viabilização econômica desses projetos assim como diversos outros agentes aqui também tiveram mas a empresa foi muito diligente e sempre no intuito de tentar resolver o problema de forma precavida interagindo com essa agência anunciando as dificuldades com muita antecedência em relação para agentar de operação então o que se espera aqui é que essas circunstâncias todas atenuantes sejam consideradas no processo de dosimetria para começar eu acho importante chamar a atenção do procurador-geral e todos os diretores especialmente esse artigo que está projetado lá na tela é o artigo 22 da lei de introdução às normas do direito brasileiro aplicável a todo gestor público cujo parágrafo primeiro estabelece a obrigatoriedade deverão ser consideradas na aplicação de penalidades todas essas circunstâncias estabelecidas no artigo a natureza a gravidade da infração os danos para a administração pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes e antecedentes por fim vejam senhores isso aqui não é uma faculdade isso é uma obrigação legal estabelecida numa lei aplicável à administração pública que deve ser observada em todo e qualquer processo de penalização essa lei nada mais do que detalha algo que já está previsto em princípios sancionatórios dentre os quais eu destaco o princípio da individualização da pena de forma que cada agente deve ser penalizado de acordo com as circunstâncias cometidas na infração e o princípio da isonomia de maneira que os agentes devem ser tratados de forma igual mas considerando as suas desigualdades e é esse o ponto que eu chamo a atenção o agente aqui foi absolutamente dirigente eu vou falar um pouco mais sobre isso mas destaco logo de cara a necessidade desses comandos legais serem observados na decisão de hoje e esses comandos não estão só em lei aqui na agência eles já são familiares eu cito aqui um trecho de uma nota técnica produzida no processo de revisão da resolução 63 de 2004 que está inclusive pautado hoje uma nova prorrogação mas numa nota produzida no âmbito desse processo está indicado especificamente o princípio da individualização da pena como o que? como uma garantia de um justo específico apenamento para cada infrator observadas as peculiaridades de cada caso é isso que eu chamo a atenção a gente não pode padronizar penalizações tem que se observar caso a caso as circunstâncias em que a infração ocorreu também no mesmo sentido um parecer da procuradoria está projetado também aqui destacando o princípio da individualização da pena de forma que a maior sanção possível deve ser direcionada ao infrator com piores antecedentes é inadmissível continua o parecer que uma infração cometida em condições totalmente desfavoráveis ao agente receba a mesma reprimenda de uma infração em que concorre em circunstâncias favoráveis ao infrator porque isso violaria o princípio da isonomia é isso que a gente está querendo reforçar nessa nossa defesa de hoje e as circunstâncias aqui atenuantes elas já são conhecidas por essa agência a empresa foi vencedora do primeiro leilão de energia solar é notório que o setor solar teve as dificuldades para iniciar a sua trajetória aqui no Brasil por conta das dificuldades que ocorreram logo após o certame com a reeleição do governo Dilma e todos os problemas que seja em mudança do cenário macroeconômico conhecidos isso estancou a vinda da cadeia produtiva para o Brasil sem equipamentos disponíveis aqui no Brasil o empreendedor não tinha financiamento via BNDES a única alternativa que restava seria a importação de equipamentos que também era inviável em razão da forte desvalorização do dólar a empresa como eu coloquei tentou de todas as formas equacionar esse problema ela cumpriu durante esse período suas obrigações inclusive assinando o SER ela não se furtou assinar o contrato mesmo sabendo que estaria exposta a penalizações diferentemente de outros agentes ela não teve dúvidas e assinou esse compromisso pediu o REID enfim foi atrás das licenças ambientais ela tratou como se fosse de fato implementar o projeto buscando solucionar as dificuldades que existiam ela comunicou essa agência dessas dificuldades pediu uma prorrogação de prazo para a entrada em operação para que essas dificuldades fossem equacionadas com uma antecedência de 19 meses antes da entrada em operação absolutamente diligente transparente e de boa fé com essa agência não tendo conseguido viabilizar o projeto ela juntamente aos seus controladores nos seus cinco projetos participaram do leilão de descontratação do mecanismo de descontratação quatro desses projetos foram vencedores a Massapê não conseguiu pela sistemática do leilão que obrigatoriamente para se tornar um processo competitivo obrigava que um dos projetos ficasse de fora foi o caso da Massapê então a Massapê tentou participar até a última rodada do mecanismo os outros quatro projetos que venceram o mecanismo pagaram uma multa de quase 14 milhões juntos e houve diante de todas essas circunstâncias na análise de um outro processo que corre aqui nessa agência envolvendo a aplicação de penalidades do edital o próprio reconhecimento da SCG de que a empresa não atuou com má fé e inidoneidade é isso que a gente espera que seja considerado na dosimetria que estamos discutindo hoje nesse processo pode-se questionar que o contrato prevê a aplicação da multa resolutória isso de fato está previsto mas o que eu chamo a atenção dos senhores aqui é que há precedentes nessa agência em que reconhecendo as circunstâncias ocorridas em cada caso não se aplicou automaticamente penalidades previstas no contrato eu projeto aqui um desses casos um dos precedentes de 2017 diretor então diretor Reivi Barros tratando da cláusula 12.1 do contrato estabelece que o voto registra que a cláusula não deve se aplicar de forma sumária ou automática se não há motivos nas circunstâncias concretas para aplicar a ANEL pode e deve não aplicar como aconteceu nesse caso como aconteceu também num precedente seguinte do diretor Tiago Barros também no mesmo sentido rigorosamente a empresa tinha incorrido na situação de resolução do SER e aplicação da multa e essa multa não foi aplicada e sucessivamente num caso do diretor Sandoval de 2018 da UFV Sobrado no mesmo sentido aqui se tratava de um projeto de um processo envolvendo a transferência de controle e aqui justamente se entendeu que não havia motivos para aplicar as penalidades de resolução do SER uma vez que as circunstâncias não indicavam essa necessidade é verdade que aqui as circunstâncias são diferentes porque o projeto não foi implementado mas por todas as circunstâncias atenuantes relatadas parece-me que é possível também se aplicar o mesmo tratamento para ilustrar um pouco aqui a a a isonomia ou a necessidade de se observar a isonomia eu trago aqui o comparativo do tratamento da massa P segundo a recomendação da da SRM se entende necessária a aplicação da penalidade de resolução mas há outros dois casos canto do Buriti e Santa Helena em que as circunstâncias do insucesso foram muito menos drásticas do que as enfrentadas pela UFV na SAP e não houve a aplicação da penalidade contratual pelo simples motivo que as empresas não cumpriram essa obrigação de assinar o contrato com tudo isso o que se pede aqui é que sejam considerados especialmente essas circunstâncias jurídicas citadas de observância obrigatória na aplicação de dosimetria e que seja dado provimento ao recurso para se afastar a penalidade resolutória em razão da resolução do contrato muito obrigado Bem, doutor André muito obrigado pela sua exposição oral passo a leitura da fundamentação do voto desculpe, desculpe procuradoria acho que o doutor Sanoval não queria ouvir a procuradoria porque a procuradoria pegou de surpresa na manifestação anterior muito obrigado pela sustentação oral doutor André Alderstein fica muito difícil discordar de uma sustentação oral tão competente ainda mais pelo sobrenome do doutor André que significa pedra preciosa na tradução em português porém eu vou fazê-lo eu afasto a aplicação do artigo 22 da lei de introdução do direito brasileiro assim como o precedente mencionado no parecer da procuradoria porque o artigo 22 apesar de não dizê-lo de forma literal ele se refere à sanção administrativa aqui no caso não se trata de sanção administrativa mas de sanção civil na aplicação de sanção civil é um código binário ou sim ou não não cabe analisar antecedentes qualificação subjetiva entre outros pontos sobre o parecer da procuradoria ele especificamente analisa um auto de infração lavrado pela SFF aplicação de multa então foi também sanção administrativa então nesse caso como a própria diretoria já afastou expressamente a excludente de responsabilidade eu não vejo outra alternativa a não ser a aplicação da cláusula 13.1 do contrato bem muito obrigado doutor Luiz Eduardo acho que a pequena confusão foi só a passada de bastão aqui para o diretor geral mas de fato a manifestação foi bastante relevante e eu faço alguns comentários ao longo do voto a respeito desses pontos trazidos esse processo apresenta análise a respeito da resolução do contrato de energia de reserva 270 de 2014 referente a não implantação da central geradora solar fotovoltaica UFV Massapê então apenas para ficar em perspectiva para os senhores diretores é que a presente usina não foi implantada ao avaliar os autos do processo em caminho no presente voto pela resolução do contrato 270 de 2014 e por determinar a CCE a aplicação da multa prevista na subcláusula 13.1 daquele contrato pelas razões que passo a demonstrar a resolução do SER 270 decorre de processo de revogação da autorização para a exploração da UFV Massapê nos próximos parágrafos apresentarei um breve histórico do processo que resultou na referida revogação ou seja todas as razões de mérito elas foram analisadas em outro processo ou seja a responsabilização do agente pela não implantação do empreendimento foi exaustivamente analisada e julgada em última instância por essa agência ao participar do LER a Foto Vátil sagrou-se vencedora em cinco empreendimentos como bem destacado pelo o doutor André pelo doutor André tais projetos não foram implantados em razão de circunstâncias descritas e já analisadas pela ANEL no âmbito deste processo e do processo 48.500 000 300 de 2017 este último já deliberado em fase terminativa por essa agência os processos listados no parágrafo anterior avaliaram pedidos de excludente de responsabilidade em razão das dificuldades apresentadas pelo empreendedor que resultaram na inviabilidade da implantação das usinas dentro dos cronogramas estabelecidos à época da realização do leilão barra emissão da outorga as conclusões alcançadas pelas análises da ANEL foram no sentido de não reconhecimento de excludente de responsabilidade em relação à não implantação dos projetos das usinas fotovoltaicas detidas pela Fotovatio isto porque se entendeu que as razões para o atraso no cronograma que inviabilizaram a implantação da usina mudança nos cenários macroeconômicos global e político brasileiro ao longo do ano de 2015 que culminou na ausência de formação no país de uma cadeia produtiva voltada para o setor solar fotovoltaico se encontraram no âmbito da assunção da responsabilidade dos produtores independentes de energia os quais assumiram o compromisso por livre e espontânea vontade transcrevo a seguir trecho do voto que apresentou a análise do excludente de responsabilidade em função desse ponto ter sido destacado pelo procurador e pela sustentação oral falei apenas a leitura do que está em destaque evitar a aplicação de penalidades contratuais que justificariam até mesmo a revogação da outorga e a impossibilidade de contratação dessas empresas com a administração repassando aos consumidores um risco intrínseco da figura do produtor independente de outra forma aumentaria a possibilidade de incorrerem em risco moral e é exatamente esse tipo de comportamento que o regulador deve evitar fecha aspas em abril de 2017 o MME instituiu o mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva que visou a descontratação de empreendimentos que fizessem parte do servigente e que não tivessem iniciado a operação em teste a descontratação seguiu as diretrizes da portaria MME 151 e estava condicionada ao pagamento de prêmio por parte do agente de geração selecionado para o mecanismo valendo-se de tal possibilidade de descontratação a Fotovat o participou do certame e sagrou-se vencedora em quatro dos seus cinco projetos quais sejam Banabuiú Solar Caete T1 Solar Caete T2 e Solar Caete T3 com isso efetuou o pagamento de aproximadamente 14 milhões em valores históricos e obteve primeiro a revogação das autorgas desses quatro projetos ato seguinte o arquivamento dos processos punitivos que haviam sido instaurados pela SCG relativo aos quatro projetos e por fim a rescisão sem aplicação de multa rescisória dos SES vinculados aos respectivos projetos ainda segundo o agente embora a Massapê tenha se qualificado na etapa inicial de lances e disputado até a última rodada de sua etapa contínua a Fotovatio não obteve êxito na descontratação daquela usina em razão da sistemática do mecanismo de descontratação com isso o processo de revogação da autorização da usina foi retomado pela SFG Anel neste contexto a Anel decidiu na resolução 6908 de 2018 primeiro revogar a autorização concedida a Fotovatio para implantar e explorar a usina fotovoltaica Massapê dois determinar a SCG a adoção das providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento apontada pela Fotovatio e eventual aplicação de outras penalidades previstas no edital do LER 8 de 2014 passamos aqui agora a análise do caso concreto que é a discussão da resolução do CER e a aplicação da penalidade contratual o agente de geração detentor de autorização e que comercializa energia no ambiente de contratação regulada possui além dos compromissos realizados a implantação dos empreendimentos compromissos contratuais a frustração na implementação de determinado empreendimento resulta na revogação de sua outorga e na rescisão dos seus contratos o primeiro compromisso é firmado com o poder concedente responsável pelo planejamento do setor elétrico e o segundo com os consumidores de energia elétrica logo considerando a publicação da resolução 6908 de 2018 que revogou a outorga de autorização para a usina Massapê a FRV Massapê explorar a usina fotovoltaica Massapê objeto da portaria 108 do MME de 2015 a ANEL deve resolver o CER 270 com base no disposto na subcláusula 12.1 o que suscitará a cobrança pela CCE da multa prevista na subcláusula 13.1 ambas descritas a seguir e permitam pular a descrição que já foi trazida pela doutora André na sua sustentação oral a fotovátil concorda com a resolução do CER mas defende que não seja aplicada a penalidade contratual pela decorrente alternativamente em caso de manutenção da aplicação da penalidade a empresa pleiteia que sejam considerados os princípios da individualização isonomia razoabilidade e proporcionalidade segundo ela a não aplicação a não implantação da usina fotovoltaica Massapê decorreu de adversidades imprevisíveis ocorridas após o LER 8 de 2014 quais sejam estancamento do desenvolvimento da cadeia produtiva nacional inacessibilidade das condições de financiamento pelo BNDES e inviabilidade de utilização de componentes importados diante da desvalorização do dólar conforme apresentado no início deste voto os fatos que levaram a resolução do CER foram exaustivamente analisados pela NEO e resultaram nas decisões de não reconhecimento de excludente de responsabilidade e por consequência da cassação da autorização da usina fotovoltaica Massapê por essa razão quanto ao pedido da geradora para que sejam consideradas circunstâncias atenuantes no estabelecimento da penalidade entendo que não há espaço para revisão de tais parâmetros como bem colocado pelo procurador geral a penalidade contratual decorre de cláusulas contratuais as quais somente poderiam ser afastadas caso houvesse reconhecimento de excludente de responsabilidade portanto a diligência e boa fé do empreendedor não eliminam e nem podem compensar as consequências pela não implantação da usina que devem ser assumidas pelo agente gerador passo por fim a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo 48.500 005776 de 2014 voto por resolver o contrato de energia de reserva 270 de 2014 e por fim determinar a câmara de comercialização de energia elétrica a aplicação da multa prevista na subcláusula 13.1 deste contrato de energia de reserva é o voto em discussão bom essa usina ela contratou energia no leilão de energia de reserva de 2014 e o agente não logrou êxito na implantação do empreendimento pelas razões já discutidas aqui no âmbito do processo nesse inter e a administração pública ela sensível aos agentes que não implantaram ela cuidou de viabilizar do ponto de vista regulatório e operacional a realização do MDR que é o mecanismo de descontratação de energia de reserva nesse mecanismo o agente não logrou êxito em descontratar a usina Massapê até o André cumprimento pela sustentação ele citou que a sistemática ela obrigou que a Massapê não se lograsse vencedor ele usou esse termo acho que não usou adequadamente mas a sistemática não obriga lograr ou não lograr êxito isso foi o agente ele não ofereceu o ágio de prêmio no mecanismo para que ele estivesse dentro da lista de empreendimentos que foram vencedores no mecanismo nesse sentido eu acho que o voto do relator está claro é uma questão de reputa de reputação do leiloeiro se o agente contrata energia e não executa a obra ele tem que se responsabilizar pelos seus atos e arcar com as consequências aqui a gente tem que pensar o seguinte qual é o sinal que a gente está dando para o agente que cumpre o ser à luz daqueles que não estão cumprindo os contratos e que também não sofrem as consequências eu acho que o caminho é esse para benizar o voto do relator Sandoval é o caminho da prudência que a gente tem que seguir em votação voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu resolver o contrato de energia de reserva SER 270 de 2014 e determinar se essa é a aplicação da multa prevista na cláusula na subcláusula 13.1 do SER próximo processo item 6 da pauta processo 48.500 00 3267 2012 traço 96 e 48.500 00 45 56 2011 traço 21 assuntos pedido de reconsideração interposto pela central geradora eólica eol famosa 1 em face do despacho número 948 2018 que decidiu rescindir o contrato de energia de reserva número 162 barra 2011 e determinou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE aplicar a recorrente a multa prevista na subcláusula 13.1 diretor relatou Sandoval de Araújo feito a Zaneto e informo que haverá pedido de sustentação oral bem senhores diretores esse voto é bem similar ao anterior razão pela qual eu pautei os dois e e também pedir que na sequência ficassem conjuntamente porque aí nós teríamos os diretores aqui eventualmente na fase de debate análise dos dois casos e eventualmente fazer algum paralelo entre um e outro A central eólica famosa 1 foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica por meio da portaria MME 315 de 2012 mediante a implantação da central geradora eólica eólica famosa 1 com potência instalada de 22.500 kilowatts com a obrigação de comercializar a energia gerada no leilão de energia de reserva LER 3 de 2011 em 11 de junho de 2014 foi celebrado o contrato de energia de reserva 162 de 2011 com a câmara de comercialização de energia elétrica em 24 de outubro de 2017 a eólica famosa 1 teve como resultado de um processo administrativo de fiscalização a revogação de sua autorização por meio da resolução autorizativa 6690 de 2017 em 9 de novembro de 2017 a empresa interpôs pedido de reconsideração contra a resolução 6690 tendo sido tal pedido indeferido por meio do despacho 4191 em 24 de abril de 2018 por meio da publicação do despacho 948 a ANEL decidiu pela rescisão do SER 162 e a aplicação da penalidade prevista na subcláusula 13.1 do referido contrato em 7 de maio de 2018 a recorrente interpôs pedido de reconsideração contra o despacho 948 requerendo o afastamento da aplicação da penalidade contratual acima descrita em 14 de maio de 2018 o processo foi distribuído para o diretor Tiago de Barros Correia em 22 de maio de 2018 a assessoria do então diretor relator por meio do memorando 153 solicitou análise da procuradoria a respeito das alegações apresentadas pela recorrente em resposta a procuradoria emitiu o parecer 268 de 20 de junho de 2018 em 24 de setembro de 2018 tendo em vista o término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia o processo foi a mim redistribuído é o que se tem a relatar chamo para a sustentação oral o representante da empresa o senhor Tiago Mirabou informo que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação ok bom dia a todos inicialmente cumprimentando o ilustre diretor relator cumprimento os demais diretores ilustre procurador secretaria todos aqui presentes e aqueles que nos assistem via web falar depois de dois colegas como o Rafael e o André é difícil né mas vamos encarar essa aí mais uma vez falando aqui da central eólica famosa hoje com enfoque um pouco diferente dos outros sustentações devido ao tema do próprio processo é um tema eu vou até citar aqui é um tema parecido com o doutor André mas diferente por serem contratos diferentes e vamos citar um pouco mais a frente não vou trazer aqui todo o histórico já é de conhecimento de todos mas é só para situar todos nas mesmas páginas Bom o empreendedor foi impactado pela falência da WPE teve diligência e boa fé na sua prestação de serviço isso já reconhecido inclusive por notas técnicas e votos dessa própria agência participou do mecanismo de contratação não logrou êxito também diante do modelo procedimental do certame é deixo claro que não causou prejuízos ao setor o mercado de energia nem trouxe qualquer insegurança ao sim vamos tratar disso um pouco mais na frente da apresentação e queria trazer um fato que trata-se de um caso único extraordinário e talvez isolado talvez nunca mais tenhamos algum caso assim na anel e vamos mostrar o porquê disso talvez tenhamos aqui uma jurisprudência única bom primeiro queria pedir desculpa a todos por se tratar de um tema muito jurídico não tive como evitar alguma coisa juridiquês e o número de textos na apresentação mas vou tentar ser o mais breve possível indo direto a parte contratual a CCE pede a execução do contrato da aplicação da penalidade conforme previsto na cláusula 13 daquele CER CER 162 de 2011 na 13.1 o que diz a cláusula que a parte que possua ação ou omissão destaque estes dois verbos der causa a resolução do contrato por incorrerem em alguma das impostas na cláusula 12 ficará obrigada a pagar a outra parte penalidade de multa por resolução o que destaquei estes dois verbos somente se pode aplicar a cláusula 13 se houver uma ação ou uma omissão do agente o que no caso aqui defendemos que a resolução do CER não adveio nem de uma ação nem de uma omissão deste agente que sempre adiu com diligência no intuito de tentar entregar e depois descontratar isso já reconhecido inclusive pela própria agência foi consignado no próprio voto que ensejou o despacho 948 que a inobservância aos compromissos firmados aos contratos não indicam nem comportamento oportunista nem descumprimento aos compromissos firmados com a administração pública de forma deliberada não configurando portanto má fé ou idoneidade do empreendedor nesse caso está claro para a gente no nosso entender que a não implantação se deveu a fatos extraordinários não 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 estavam na área de decisão do próprio empreendedor vale frisar doutor Sandoval a diferença entre o nosso caso e o caso anterior é justamente o disposto no CER o CER do nosso contrato ele está com a cláusula 13 completa tem a 13.1 até a 13.4 que veremos mais a seguir no caso anterior essas cláusulas são separadas então é um CER mais novo e já separou esse tipo de penalidade a alteração o legislador alterar isso dentro do contrato quis demonstrar que são duas coisas diferentes aqui não aqui está dentro da mesma seara da cláusula 13 bom a visão do empreendedor portanto como não há nem ação nem a omissão não houve nem ação nem a omissão do empreendedor neste caso é pela não aplicação da cláusula 13 deste contrato entendemos que a ANEL eu sou um cobrador quanto mais da ANEL quanto a estabilidade regulatória sempre sempre defendo isso aqui e aqui tenho que reconhecer a ANEL já olhou e já já julgou por diversas vezes diversos empreendedores que foram impactados pela INPSA pela WPE e nesse caminho sempre reconheceu como risco do empreendedor então a ANEL pode até aplicar a cláusula 13 aqui mas é de uma forma interpretativa discordamos mas caso venha a aplicar aplicará com fase na visão do ônus do empreendedor pela não contratação corretamente da INPSA e em assim sendo o qual discordamos terá também que aplicar a cláusula a subcláusula 13.4 está na mesma cláusula volta a firmar esse contrato é diferente do contrato anterior que diz o seguinte a responsabilidade de cada uma das partes no âmbito do contrato estará em qualquer hipótese limitada aos montantes de danos que der causa senhores diferente da situação anterior a não implantação do empreendimento não causou qualquer dano ao mercado de energia naquela época sobrecontratado ou qualquer insegurança ou sim tanto é assim que a previsão do ministério de minas e energia à época para a descontratação era de 1.600 megawatts médios só foram descontratados de 183 megawatts médios ou seja 11,4% do esperado tivemos portanto 1.416 megawatts de energia excedente que deixaram de ser descontratadas destes somente 10 megawatts médios seriam da eólica famosa portanto 1,3% da energia ainda sobressalente à época friso que não há no processo nenhuma nota técnica nenhuma prova nenhuma análise se houve ou não eventual dano causado pela não entrega desse empreendimento o que para a gente aqui senhores é robusto e condição sine qua non para que sejam aplicadas as referidas cláusulas caso a anel opte pela aplicação da cláusula ainda assim no nosso entender ofenderia cabalmente o princípio da vedação enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do código civil enriquecimento sem causa segundo a doutrina é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito em detrimento de outro sem que para isso tenha fundamento jurídico é exatamente o caso em tela senhores além disso aplicação da multa violaria no nosso entender o dever da administração de cumprir o que dispõe dos seus próprios contratos pacta subservanda um princípio do direito nesse sentido uma jurisprudência recente agora de 2018 que ressalta que o contrato firmado com a administração pública é um negócio jurídico bilateral por meio do qual surgem direitos e obrigações para ambas as partes ressalta ainda que o direito público emana no direito privado e por essa razão os contratos administrativos sujeitos ao princípio da pacta subservanda por essa razão devem ser cumpridos por força obrigatória e assim senhores caso a ANEL não opte por cumprir o que está previsto neste contrato nesse CER pegando um pouco do sinal até do que a doutora Elisa acabou de comentar é um sinal regulatório preocupante para o mercado porque quando você não cumpre o que está dito na própria cláusula isso pode trazer uma insegurança jurídica para o investidor futuro bom voltando à apresentação a limitação imposta pela cláusula 13.4 ao nosso ver ela é clara e determinante então a ANEL não deveria aceitar a aplicação da multa pela CCE tal premissa inclusive já foi reconhecida pela primeira vara federal aqui do Rio Grande do Norte que concedeu tutela antecipada neste caso específico da eólica famosa 1 numa ação ajustada lá no Rio Grande do Norte na Justiça Federal e na liminar o juiz analisou esse ponto do contrato e ali eu destaquei alguns pontos da decisão do juiz considerando que o contrato rescindido a previsão de cláusula que limita a responsabilização das partes ao montante de danos a que der em causa não poderá haver a cobrança sem que fosse informado precisamente qual foi o dano causado consoante a previsão da cláusula 13.4 do contrato de energia de reserva 162 de 2011 ele ainda conclui dessa forma em análise sumária observa-se que não foi demonstrado efetivo dano o que só a partir dele poder se ia aplicar a responsabilização com imputação de penalidades essa decisão foi objeto de agravo da ANEL da União foi mantida ainda no tribunal e o tribunal também entendendo ainda que preliminarmente de que deve-se sim apurar efetivo dano através desse contrato bom a aplicação da multa contratual atentaria no nosso entender contra o interesse público a vedação do enriquecimento sem causa a boa-fé o princípio da pacto de subservanda a segurança e a estabilidade regulatória e aqui eu queria trazer já concluindo dois slides que eu fujo um pouco do juridiquês mas para demonstrar o quanto para onde está indo o caminho da energia do mercado de energia aqui trago uma tela do ilustre ministro na vigésima conferência de CEOs dentro do BTG Pactual onde ele traz lá quais são os conceitos de gestão para o setor de energia e ele aponta a previsibilidade e a estabilidade regulatória e jurídica como pontos essenciais para tal nesse mesmo caminho o ilustre diretor André Piptônio que peço licença por usar o LinkedIn que eu sigo porque é bastante clarecedor muitas vezes no workshop recente sobre a manutenção do setor elétrico ele também invoca esses três pilares a previsibilidade a estabilidade de regras e a segurança jurídica então no nosso entender se não cumpríamos esse contrato estaríamos rasgando esses três pilares não teríamos a previsibilidade a estabilidade das regras e a segurança jurídica seria um sinal mais uma vez complicado para os investidores diante do exposto requer a reforma que ensejou o despacho 948 de 2018 muito obrigado procuradoria também muito obrigado pela sustentação oral com pontos muito relevantes apenas com o bom ao mesmo tempo que jogou o processo de André Osleões definitivamente ao alegar a existência de uma cláusula 13.4 que não existe no processo anterior como o argumento salvador do seu processo de fato eu não conhecia a cláusula 13.4 no parecer da procuradoria a procuradoria se manifestou aqui no parecer 2008 2018 aprovado antes da minha chegada não aborda especificamente essa cláusula no entanto o artigo 416 do código civil o que ele dispõe é da seguinte forma para se exigir a pena convencional não é necessário que o credor alegue prejuízo no caso específico se trata de uma cláusula penal de caráter civil por evidente e para que ocorra basta o descumprimento da obrigação então a procuradoria apesar de não ter analisado expressamente essa cláusula 13.4 quando da emissão do parecer manter o posicionamento pelo indeferimento do pedido doutor Tiago muito obrigado pela pela sua exposição bem passo aqui a leitura da fundamentação o processo refere-se a análise do pedido de reconsideração interposto pela central eólica famosa 1 famosa 1 em face do despacho 984 de 2018 que rescindiu o contrato de energia de reserva 162 e determinou a câmara de comercialização de energia elétrica a aplicação de multa prevista na subcláusula 13.1 ao avaliar os autos do processo em caminho o presente voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas razões que passo a demonstrar em relação a admissibilidade conforme o artigo 848 da norma de organização da ANEL aprovada pela resolução 273 destaca o exerto da referida norma no caso concreto considerando que o despacho 948 foi publicado no diário oficial em 27 de abril de 18 sendo a impugnação interposta no dia 7 de maio de 18 o pedido de reconsideração é tempestivo uma vez que o prazo se encerraria somente em 9 de maio assim sendo tempestivo o recurso será objeto de análise a resolução do serro 162 decorre de processo de revogação da autorização para exploração da eólica famosa 1 ao participar do LER a central eólica famosa 1 comercializou energia gerada pela eólica famosa 1 entretanto tal projeto não foi implantado em razão de circunstâncias descritas e já analisadas pela ANEL no âmbito deste processo e dos processos 48.500 00 42 21 de 2016 e 48.500 00 5692 também de 2016 esses últimos em fase terminativa os processos listados no parágrafo anterior avaliaram manifestações relacionadas a dificuldades indicadas pelo empreendedor que resultaram na inviabilidade da implantação da usina dentro do cronograma que foi estabelecido à época da realização do leilão barra emissão da outorga as conclusões alcançadas pelas análises da ANEL foram no sentido de não conhecer excludente de responsabilidade da empresa para o não cumprimento do cronograma estabelecido relacionado à outorga uma vez que houve o entendimento que tais ocorrências faziam parte da responsabilidade e risco ordinário da empresa bem passando agora a análise do caso concreto que é a resolução do SER o agente de geração detentor de autorização e que comercializa energia no ambiente de contratação regulada possui além dos compromissos relacionados à implantação dos empreendimentos compromissos contratuais a frustração na implantação de determinado empreendimento resulta na revogação de sua autorização e na rescisão de seus contratos o primeiro compromisso firmado com o poder concedente responsável pelo planejamento do setor elétrico e o segundo com os consumidores de energia elétrica considerando a publicação da resolução 6.690 que revogou a outorga de autorização para a famosa 1 explorar a eólica de mesmo nome a anel decidiu por meio do despacho 948 de 2018 pela resolução do ser e pela aplicação da multa prevista na subcláusula 13.1 daquele contrato a famosa 1 concorda com a resolução do ser mas defende que não seja aplicada a penalidade contratual dela decorrente uma vez que primeiro o atraso no seu cronograma de instalação ocorreu devido a demora na disponibilização das instalações de transmissão da subestação Mossoró 4 de responsabilidade da companhia hidroelétrica do São Francisco Chesfi 2 a fornecedora dos geradores eólicos Wind Power Energy faliu impedindo o cumprimento do cronograma de instalação e operação 3 o seu atraso não causou nenhum prejuízo ou insegurança ao sistema interligado nacional uma vez que a ANEL promoveu em 2017 o mecanismo competitivo de descontratação MDR elencando-o dentre os empreendimentos elegíveis a descontratação e por fim a interessada foi a única empresa elegível que não conseguiu lograr êxito no MDR em razão da sistemática adotada pelo MME e por fim a resolução do SER 162 de 2011 não se deu por ação ou omissão da recorrente mas pela falência de seu fornecedor e pela demora da agência em apreciar seu pedido de alteração do cronograma de implantação as razões alegadas no recurso da empresa são as mesmas apresentadas no pedido de reconsideração em face da decisão que revogou a outorga da eólica de forma que as matérias de fato e de direito já foram exaustivamente discutidas e denegadas no âmbito da agência tal conclusão foi corroborada pelo parecer 268 emitido em 20 de junho de 2018 adicionalmente não deve ser considerado procedente o entendimento de que a não implantação a não implantação do empreendimento não teria causado prejuízo aos consumidores isso porque a frustração de uma energia geradora de uma usina geradora afeta o planejamento energético do sim e não deve ser considerado de forma conjuntural ademais a penalidade ora discutida decorre das cláusulas contratuais as quais não deveriam ser afastadas sem que houvesse reconhecimento de excludente de responsabilidade a diligência e boa fé do empreendedor não eliminam ou compensam as consequências pela não implantação da usina que devem ser assumidas pelo agente gerador conforme também pontuado pela procuradoria a penalidade prevista na subcláusula 13.1 visa compensar a outra parte pela quebra do contrato assim a referida penalidade funciona como uma prévia avaliação das perdas e danos sem necessidade de comprovação de prejuízo por fim ao dispositivo diante do exposto de que consta do processo 48.500 003267 de 2012 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela central eólica Formosa 1 desculpe Famosa 1 em face do despacho 948 de 2017 que decidiu rescindir o contrato de energia de reserva 162 de 2011 e determinou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica aplicar a multa prevista na subcláusula 13.1 é o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela central eólica Famosa 1 em face do despacho 984 de 2017 que decidiu rescindir o contrato de energia de reserva 162 de 2011 e determinou a CCE aplicar recorrente a multa prevista na subclausia 13.1 Próximo processo Item 8 da pauta Processo 48.500 00 4281 2000 traço 48 Assunto Pedido de medida cautelar interposto pelas centrais elétricas de Carazinho SA Eletrocar com vistas à suspensão de cobrança de penalidade referente à contratação de montantes de energia do ano de 2018 pela Rio Grande Energia SA RGE e anulação do registro da requerente no cadastro de inadimplentes com operações intrasetoriais diretor relator doutor Efraim Pereira da Cruz Estou vendo aqui só um pouquinho porque eu acho que o voto não está aparecendo reiniciar aqui é só um pouquinho opa o voto veio à luz processo 48.500 4281 2000 traço 48 centrais elétricas de Carazinho SA Eletrocar a concessionária centrais elétricas de Carazinho Eletrocar concessão é distribuidora de energia elétrica dos municípios de Carazinho Chapada Almirante Tamandaré do Sul Colorado Celbar Santo Antônio do Planalto e Coqueiro do Sul todos localizados no estado do Rio Grande do Sul sendo signatárias do contrato de concessão número 84 de 2000 da Anel a área de concessão da Eletrocar é totalmente compreendida na área de concessão da RGE que atende toda a porção norte do estado as duas concessionárias celebraram o contrato de compra e venda de energia 1796259RGE CCE 2014 no qual a Eletrocar atua como suprida e a RGE como supridora de energia Eletrocar também é detentora do contrato de concessão 108-2000 da Anel Eletrocar para geração de energia elétrica destinada ao serviço público por meio das centrais elétricas geradora Colorado com potência instalada de 1.12 megas e Mata Cobra com potência instalada de 2.88 ambas com casa de força situada no município de Carazim as usinas estão conectadas ao sistema de distribuição da Eletrocar na qual injetam a totalidade da energia gerada a energia gerada pelas duas usinas era considerada no âmbito da CC como geração própria destinada em sua totalidade ao atendimento do mercado distribuidor a suprida em 20 de abril de 16 por meio do ofício SG 27 2016 Eletrocar requereu à superintendência de fiscalização econômica e financeira anuência prévia para a alienação de ambas as usinas arguindo a necessidade da adequação da distribuidora aos parâmetros de sustentabilidade econômico e financeiro estabelecidos em seu contrato de concessão a ANEL anuiu com a operação por meio do despacho 1796 de 2016 Após a concretização da venda a Eletrocar solicitou a RGE acréscimo do montante do contrato de energia visando suprir o déficit de suprimento causado pela venda das usinas Também em decorrência da venda das centrais geradoras a Eletrocar solicitou a ANEL por meio da correspondência SG 82 de 18 a transferência da titularidade das centrais geradoras Mata Cobra e Colorado para Libraga Brandão e Cia Limitada Libraga Nesse interim entre a venda das usinas e a transferência da titularidade da concessão das mesmas a RGE entendendo que as usinas deveriam continuar sendo consideradas como geração própria destinada ao atendimento do mercado da Eletrocar apurou para o ano de 2018 que o consumo da distribuidora suprida ultrapassou o limite inferior da faixa de tolerância definida no submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária dito de outro modo portanto a RGE compreendeu que a Eletrocar consumiu no período menos de 90% do montante da energia contratada em decorrência desse entendimento a RGE emitiu por meio da sua carta 88 de 25 de fevereiro de 2019 cobrança da correspondente penalidade contratual da Eletrocar no valor de 4 milhões aproximadamente 4 milhões e meio considerando tal cobrança a Eletrocar apresentou a ANEL conforme correspondência SG de 16 de 19 pedido para suspensão da cobrança até que os aspectos técnicos sejam devidamente esclarecidos e ainda no pedido que seja determinado para a RGE o cancelamento da referida fatura o que não ocorrendo poderá levar a Eletrocar a ficar inadimplente com a RGE e com as obrigações intrasetoriais que a ANEL proceda a análise da situação e emita orientação no sentido de regularizar esta situação e se for o caso de efetuar o refaturamento das contas e que este seja diferido em 60 parcelas mensais para que não produza impacto significativo aos consumidores em 25 de fevereiro de 2019 em face da ausência da resposta da Eletrocar a carta 88 a RGE emitiu carta 168 em que apresentou notificação extrajudicial reforçando a cobrança bem como apontando para a possibilidade de inclusão da distribuidora suprida no cadastro inadimplentes com o do setor elétrico nos termos da resolução normativa 538 de 5 de março de 13 na sequência na sequência a Eletrocar apresentou a anel correspondência SG20 de 19 na qual solicitou a suspensão da cobrança apresentada pela RGE pois no seu entendimento o assunto deveria estar sendo tratado na agência no âmbito do processo de transferência de titularidade das usinas Mata Cobre e Colorado Em 8 de abril de 19 a RGE apresentou a anel a carta 38 por meio da qual requeriu o registro da Eletrocar no cadastro de inadimplentes do setor elétrico Por atender aos normativos em vigor em atenção requerimento a anel em 9 de abril efetou o registro anotando a inadimplência da Eletrocar em relação a RGE no valor de aproximadamente 4 milhões e meio referentes à competência do mês de março de 19 Finalmente em 11 de abril de 19 a Eletrocar protocolou na anel a carta SG23 em que solicitou a concessão da medida cautelar com vistas à suspensão da cobrança da penalidade citada e a anulação do registro da concessionária no cadastro de inadimplentes com o setor elétrico Em 15 de abril de 19 a medida cautelar foi sorteada à minha relatoria Procuradoria A procuradoria tem o entendimento de que é extremamente importante a utilização de medidas cautelares para prevenir judicialização desnecessária o que me parece aqui ser o caso já que envolve uma disputa entre a Eletrocar e a RGE No caso específico a Procuradoria não foi consultada porém o que eu vejo aqui é que se a diretoria ela deferir a medida cautelar ela não estará prejudicando necessariamente direitos da RGE desde que abra posteriormente o contraditório para analisar os argumentos de um e de outro lado Trata-se de análise perfunctória exclusivamente no tangente a cautelar pleiteada pelo agente possibilitando o devido amadurecimento da matéria sem que qualquer prejuízo irreparável seja imputado ao agente pleiteante inicialmente cumpre destacar que a possibilidade da concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecida no artigo 45 da lei 9784 de 99 podendo ser concedido até mesmo de ofício e sem prévia manifestação do interessado desde que haja motivação expressa em decorrência de tal autorização legal anexo da resolução normativa 273 da ANEL de 2007 estabelece que havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação é possível a ANEL mediante decisão do diretor geral conceder em juízo de cognição sumária de ofício ou em atendimento a pedido interessado do efeito suspensivo no caso em análise não havendo decisão da ANEL a ser ou não suspensa o pleito se caracteriza como pedido de providência com esteio no poder geral de cautela da administração cuja deliberação é de competência da diretoria colegiada destaco também que ainda sob a vigência do código do processo civil a jurisprudência orientava no sentido de que as normas do processo judicial se aplicavam supletivamente aos processos administrativos por sua vez com a aprovação do código de 15 por meio da lei 13.105 foi solidificada a aplicação do regulamento processal civil supletivamente ao rito ou do processo administrativo descrito na 9784 de 99 diante desta determinação o artigo 300 do código de processo civil vigente estabelece que é possível a concessão de medidas cautelares sobre a forma de tutela de urgência para tanto devem ser demonstrados elementos que atentem para a plausibilidade do bom direito na tese defendida e o eminente risco de dano ou risco ou resultado útil do processo por derradeiro a medida cautelar se dá no âmbito da cognição sumária fundamentando-se em juízo de probabilidade ou verossimilhança na verificação do notório fomos bônus iuris contrapondo-se a cognição exauriente naturalmente mais profunda que deve ser desenvolvida até o final do curso do processo e que não se compatibiliza com a urgência a cognição sumária possibilita ao jogador com base em elementos superficiais determinar a suspensão de um ato impugnado ou conceder medida de urgência caso detecte a aparência da verdade e a probabilidade de que o direito defendido seja devido ainda de acordo com o artigo 300 do código do processo civil não basta apenas a fumaça do bom direito sendo também imprescindível que se comprove a existência de um dano irreparável iminente ou seja o perículo imora nesse contexto é comum também falasse em receio da ineficácia do provimento final para que seja devidamente caracterizado que uma situação fática deve ser amparada por uma medida cautelar sob pena de perecer irremediavelmente considera-se portanto que na tramitação do processo a espera natural da decisão final pode tornar o direito não efetivo causando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação por fim deve o julgador verificar se a tutela pleiteada pode ser revertida ao fim do processo de tal forma que ainda que sejam verificados os demais requisitos descritos em caso de irreversibilidade a medida não pode ser concedida também nos termos do artigo nos termos do parágrafo terceiro do artigo trezento do código de processo civil os requisitos autorizadores da concessão da cautelação desse modo fomos bônus iurus perículo imora e a reversibilidade da decisão e suposto limitou-me neste momento a analisar a presença desses requisitos do fomos bônus iurus a contabilização de energia faturada pela rge para eletrocar no ano de 18 e portanto a plausibilidade da multa discutida está diretamente relacionada ao processo de transferência de titularidade das centrais geradoras mata cobra e colorado para libraga efetivamente a questão decorre do fato de eletrocar ter vendido essas usinas a libraga o que está sendo conduzido no processo 48 500 24 53 2016 31 após a venda as empresas iniciaram o processo para transferência da titularidade da concessão das usinas ainda em andamento na agência portanto sem conclusão esse processo passou por um pleito inicial de extinção da concessão e pedido de registro que acabou indeferido pelo MME apesar da manifestação favorável da ANEL entre a recomendação da ANEL consubstanciada no despacho 455 de 27 de 18 27 de fevereiro de 18 exarado pela diretoria e publicado no diário oficial da união de 1º de março que resolveu autorizar o registro precário das usinas no nome da libraga brandão se é limitada junto a câmara de comercialização até a decisão final do ministério de minas e energia e o indeferimento do pleito pelo MME período compreendido em 1º de março e 12 de setembro de 18 constata-se que a libraga foi autorizada a manter os empreendimentos em seu nome na câmara de comercialização aqui é que está o grande o grande ponto é que a RGE está considerando para emitir essa multa para ela é trocar ela está considerando que essa energia ela já ela deveria constar ainda no mercado da eletrocar no entanto os documentos apresentados demonstraram que a RGE ao realizar o faturamento para o ano de 2018 considerou o montante gerado pelas usinas mata-cobre e colorado como sendo de titularidade da eletrocar durante todo o período portanto desconsiderando a decisão supracitada uma análise superficial típica da análise de pedido de cautelares das alegações da eletrocar nos impõe a considerar que caso esse montante de energia seja atribuído a Libraga no período de 1º de março a 12 de setembro de 2018 nos termos dos despachos 455 de 2018 não se constituiria o fato gerador da penalidade por faturamento abaixo do limite inferior da faixa de tolerância o que quer dizer aqui senhores se a decisão da agência naquele momento estiver correta não procede a decisão da RGE assim a priori entendo estar atendido o requisito do fomos bônus e úris perículo imora forçoso aqui é considerar que está previsto para a data de 22 de julho de 2019 o reajuste tarifário da eletrocar atende-se que nos termos do item 52 do submódulo 3.1 do PRORET e do artigo número 10 da lei 8631 de 93 uma vez inadimplente com as obrigações intrasetoriais quando da definição do reajuste tarifário a distribuidora fica impedida de aplicar o percentual calculado pela ANEL ainda de acordo com o PRORET somente poderão ser praticadas as novas tarifas homologadas resultantes do processo tarifário em processo quando comprovado o adimplemento da concessionária com a manutenção da inscrição da inadimplência oposta pela RGE portanto resta evidente a possibilidade de uma perda real para a distribuidora que terá a efetividade do seu reajuste tarifário obstado considerando o tempo médio de análise do processo de transferência de titularidade de outorgas no âmbito da agência e a complexidade do tema reconheço que ser premente a possibilidade de que o mérito do processo não seja apreciado antes da data da aprovação do reajuste tarifário da Eletrocar impõe também verificar que não seria razoável exigir que a Eletrocar para manter direito ao reajuste tarifário de 22 de julho de 19 devesse quitar inteiramente o débito que contesta isso pois o valor da cobrança da ordem de 4 milhões e meio é bastante significativo para uma empresa do porte da Eletrocar que no ano de 18 apresentou um faturamento na ordem de 100 milhões de reais ou seja se a gente pegar aquele nosso quadro pizza de tarifa em que a gente observa que uma distribuidora fica com aproximadamente 15% nós estamos falando de aproximadamente um terço do faturamento anual pago em multa diante do exposto torna-se inquestionável a presença do perículo imora da reversibilidade da decisão por fim atendendo as exposições do atual código de processo civil constato ser clara a possibilidade da reversibilidade da decisão proferida em tutela de urgência pois sendo decidido no mérito após as devidas instruções técnicas que a multa em discussão é efetivamente devida ela poderá naturalmente ser quitada em montante atualizado nos termos da legislação aplicável conclusão desse modo o pleito da eletrocar para que seja determinado para a RGE o cancelamento da referida fatura o que não ocorrendo poderá levar a eletrocar a ficar inadimplente com a RGE e com as obrigações intrasetoriais pode ser atendido por meio da suspensão do débito não sendo necessária qualquer determinação específica a RGE quanto aos pedidos para que a ANEL proceda a análise da situação e emita orientação no sentido de regularizar essa situação e para que se for o caso de efetuar refaturamento das contas que essa seja diferida em 60 parcelas mensais para não produzir impacto significativo aos consumidores além de soarem como pedidos subsidiários dependem de análise profunda do mérito e portanto não poderiam ser colhidas por meio de medida cautelar aqui senhores a lógica é muito simples a RGE no seu tamanho na sua estrutura a reversibilidade da decisão lá na frente é 100% possível portanto passo ao dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 4578 2018-68 voto por conhecer e conceder provimento parcial ao pedido de medida cautelar apresentado pelas centrais elétricas de carazinho eletro-car para suspender o débito referente ao faturamento de energia consumida fora da faixa de tolerância no ano de 2018 até a decisão do mérito é o voto senhores em discussão vamos fazer um breve comentário ver se eu entendi bem a questão teve uma decisão da ANEL que recomendou a extinção da outorga dessas usinas nessa mesma decisão ela já autorizou precariamente que as usinas se registrassem na CCE para vender energia aí nesse período quer dizer aí posteriormente a usina não foi revogada e a questão a discussão que estamos tendo é exatamente nesse período entre a decisão da ANEL e a decisão do ministério em que a RGE ainda considerou diferente do que a ANEL tinha encaminhado provisoriamente como sendo usinas de propriedade da distribuidora suprida que fez que na apuração do consumo ficasse um valor inferior ao mínimo de 90% e nisso gerou a multa para a distribuidora e o que a gente está a gente não o que o relator está propondo é que a gente suspenda essa multa de forma cautelar até que se apure como deveria ser que está em outro processo que é o processo de transferência da usina como vai ser o registro de quem seria a propriedade da usina nesse período é isso? Exato a ANEL concedeu a propriedade em título de precariedade a Libraga nesse período e o que se discute hoje é justamente esse processo de transferência porque a RGE em que pese a decisão da agência a RGE inferiu que não tinha aplicabilidade naquele momento e que os montantes de energia gerado tanto por Mata Cobra quanto por Colorado deveria ser considerado aos montantes da Eletrocar então por essa razão ela acaba consumindo menos do que o contratado com a RGE e aí geraria essa aplicação de multa então tudo isso se resolverá no processo de transferência que está em análise dentro da agência e como há uma decisão nossa no sentido de determinação precária e como a gente está aí próximo ao reajuste tarifário da Eletrocar e por ser uma subsidiária muito pequena dentro do Rio Grande do Sul nós não entendemos que há nenhum prejuízo para a RGE e está presente todos os requisitos da concessão dessa cautelar de uma medida cauteladora e está muito claro que nós temos uma decisão da agência que ainda está por vir a fumaça do bom direito está bem fundamentada sobretudo no aspecto de que há uma decisão da agência porque o que se discutia no Ministério era uma modalidade de extinção das autórrogas e um novo pedido o que naquele momento ainda que a ANEL recomendasse para o MME o MME não acatou então a discussão de onde alocar a energia a priori não temos aqui uma decisão até porque o processo está em conclusão é que nós temos uma decisão da agência que mesmo que de forma precária aquela energia era da Libraga portanto não era da Letra K perfeito então após a decisão definitiva no processo de transferência caso a energia seja considerada como da Libraga não haveria perfeitamente sendo da distribuidora se a ANEL decidir aí sim a RGE vai fazer jus à multa considerando que tem a total possibilidade de reverter a decisão sem prejuízo exatamente o encaminhamento está perfeito eu também tenho só uma dúvida qual que existe alguma previsão de conhecimento do relator deve ser um outro processo que está avaliando a questão da transferência qual seria a previsão na verdade o que nós analisamos foi um histórico de previsão de análise de processos de transferências dentro da agência não nos detivemos ao processo em si até porque a gente está em uma análise perfunctória com relação a cautelar mas a análise que nós fizemos foi a média de tempo que nós temos aí utilizado para tomar uma decisão nesses processos de transferência e seria perfeito desculpe doutor esse processo é SCG e SFF que instruem e sorteiam o relator que ainda não foi sorteado mas na avaliação do relator é possível que essa análise ela ocorra antes do processo tarifário da distribuidora não não esse é por justamente que aí é onde está o dano possível porque não deve ocorrer nós não temos nem relator sorteado e pelo histórico da agência com relação a decisões de processo de transferência a gente crê que não vai ser o tempo hábil antes da decisão do reajuste tarifário da eletrocar ou seja qualquer decisão que seja tomada depois naquele processo ela vai surtir os seus efeitos eventuais no próximo processo tarifário da distribuidora perfeitamente caso no sentido de manter a multa da RG se a gente fazer uma uma dedução aqui que não guarda nenhum tipo de sentido de decisão mas se nós mantivermos a decisão exarada lá no 454 em que determinou que a energia poderia ser comercializada de forma precária pela Libraga a RG não fará de usar multa mas ainda assim se a decisão for no sentido contrário ela fará de usar multa e a reversibilidade ocorrerá posterior só complementando mas caso a decisão da transferência de controle venha antes do reajuste que é julho perfeito aí a medida cautelar ela perde a sua decisão quando reajuste perfeito ótimo exatamente então nós temos essa decisão aqui ela depende de dois processos obrigatoriamente o de transferência e o de análise de mérito desse processo acautelatório que é o mesmo da transferência não é? não acho que não deve ser outro é outro acho que a transferência vai tratar essa questão da transcuridade exato mas o doutor Sandoval coloca que a gente vai ter o efeito dessa decisão ele se para em dois pontos uma revisão tarifária da Eletrocar e outra questão do processo de transferência que esses dois caminham separados no mérito dessa decisão vai ser no processo de transferência exatamente perfeito então encerrada a etapa de discussão submeto os votos para a votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu aprovar conhecer e conhecer e conceder provimento parcial ao pedido de medida cautelar apresentado pelas centrais elétricas de Carazinho Eletrocar para suspender o débito referente ao faturamento de energia consumida fora da faixa de tolerância no ano de 2018 até a decisão de mérito próximo item item 3 da pauta processo 48.500 004475 2017 traço 17 assunto ajuste nas regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação NCSL versão 2018 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores por uma uma questão de contato tanto com a CCE quanto a área técnica a gente está retirando esse processo de pauta para retornar na próxima RPO bem o item 3 foi retirado de pauta solicito que o secretário geral chame o próximo processo item 2 da pauta assunto processo 48.500 000 797 barra 2019 traço 59 assunto reajuste tarifário anual de 2019 da companhia energética de Alagoas CEAL a vigorar a partir de 3 de maio de 2019 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto a CEAL é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1.1 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1.6 bilhão por ano em 5 de agosto de 2016 foi publicada a portaria MME 424 a qual designou a companhia energética de Alagoas CEAL como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições estabelecidas na portaria MME 388 de 2016 até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017 o que ocorresse primeiro a portaria MME 502 de maio de 2018 prorrogou o prazo supracitado para 31 de março de 2019 em 1 de setembro de 2017 foi publicada a portaria 346 que alterou a portaria 388 e estabeleceu que no processo tarifário do ano de 2017 a ANEL deveria flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e as perdas não técnicas nos termos do artigo 8º da lei 12.783 de 2013 em 28 de novembro de 2017 foi publicada a resolução homologatória 2349 que homologou os parâmetros regulatórios a serem utilizados nos processos tarifários das distribuidoras designadas definidas nos termos da resolução normativa 748 de 2016 e nos processos subsequentes foram homologados entre outros parâmetros os níveis regulatórios de perdas técnicas e não técnicas bem como o nível de flexibilização dos custos operacionais a serem adicionados após a atualização pelo IPCA a parcela B nos cálculos dos respectivos processos tarifários no dia 13 de fevereiro de 2019 com a publicação no Diário Oficial da União em 14 de fevereiro de 2019 foi homologado pela diretoria da ANEL desculpe pela diretoria do BNDES o leilão 2 de 2018 com a adjudicação de seu objeto a empresa Equatorial Energia S.A. A proposta vencedora não apresentou deságio adicional ao deságio obrigatório estabelecido no edital 2 de 2018 de 45 .47% aplicado às flexibilizações tarifárias previstas pela portaria MME 346 de 2017 e homologadas por meio da resolução 2349 de 2019 A recomendação contida da nota informativa 46 de 2018 da assessoria especial de assuntos econômicos do MME foi de que a nova data de aniversário das concessões a serem licitadas venha a ser 45 dias após a assinatura do novo contrato de concessão quando ocorrerá o primeiro processo tarifário da nova concessão no dia 19 de março de 2019 a Equatorial assinou o contrato de concessão 2 de 2019 dispondo sobre a regulação e exploração do serviço público de distribuição no estado de Alagoas em observação a recomendação da nota informativa do MME a subcláusula quarta da subcláusula sexta dispõe que o reajuste tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual a partir de 3 de maio de 2019 portanto 45 dias a partir da data de assinatura do novo contrato de forma a assegurar o repasse tarifário do deságio obtido a subcláusula terceira da cláusula vigésima do contrato de concessão 2 de 2019 estabelece que no primeiro processo tarifário posterior a assinatura do contrato de concessão os custos operacionais regulatórios serão definidos como um percentual de 91,41% sobre o valor dos custos operacionais do processo tarifário anterior atualizados conforme a regra de reajuste da parcela B entre o segundo processo tarifário e o processo tarifário imediatamente anterior à primeira revisão tarifária ordinária os custos operacionais serão definidos aplicando-se a regra de reajuste da parcela B já o percentual regulatório de perdas não técnicas foi definido no valor de 21,95% sobre o mercado faturado de baixa tensão e deverá ser mantido nesse patamar até a primeira revisão tarifária ordinária prevista para ocorrer em 2024 em 18 de fevereiro de 2019 o processo foi a mim distribuído em 26 de abril de 2019 a superintendência de gestão tarifária SGT por meio da nota técnica 74 de 2019 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 e encaminhou ao conselho de consumidores da CEAL as planilhas de cálculo conforme preconiza a resolução normativa 652 de 2015 é o relatório solicito manifestação da procuradoria sem necessidade de manifestação da procuradoria já que se trata de aplicação direta do contrato teremos apresentação técnica da SGT apresentação será feita pelo especialista Denis na verdade é Francisco Faer bom dia a todos vamos aqui apresentar os resultados do processo tarifário da CEAL inicialmente umas características da área de concessão da distribuidora a CEAL atende a 102 municípios que representam todo o estado de Alagoas que dá uma população aproximada de 3,3 milhões de habitantes são 1 milhão e 100 mil unidades consumidoras a grande maioria é residencial e cujo consumo de energia é de 3,6 gigawatts hora e dá uma receita para a empresa anual em torno de 1,6 bilhão de reais Francisco por favor retorna o slide anterior só para eu esclarecer uma dúvida a quantidade de consumidores baixa renda no estado de Alagoas é apenas de 158 mil 158 mil apenas para destacar que está bem abaixo da média na região nordeste que é em torno de um terço das concessões acredito que isso deve ser em função da não realização de um cadastro mais efetivo e seria realmente um grande já seria já uma grande contribuição que o novo controlador fará que é de incluir os consumidores baixa renda nessa importante política social do governo então realmente o número me chamou bastante atenção porque é de fato bem abaixo da grande maioria dos demais estados do nordeste notadamente o Maranhão em torno de um terço e o Piauí também e até inclusive o estado do Ceará que possui indicadores sociais até melhores do que o estado de Alagoas então apenas pontuar necessidade do grupo equatorial partir já para fazer o cadastramento desses consumidores de baixa renda como o relator já havia dito na leitura do relatório o leilão da CEAU aconteceu na B3 em São Paulo dia 28 de dezembro 2018 o grupo equatorial que venceu o certame e não ofereceu um deságio adicional ao deságio já previsto de 45,47% nos parâmetros que tinham sido flexibilizados em 2017 notadamente as perdas não técnicas e os custos operacionais com o cálculo do reajuste a gente pode afirmar que esse deságio implica numa redução de 3,54% no atual processo tarifário da CEAU então aqui seria o efeito médio sem os efeitos do leilão seria de 0,82% aí considerando essa redução de 3,54% chegamos ao índice final de menos 2,72% de efeito médio final para o consumidor nesse slide a gente apresenta por componente os impactos todos os componentes econômicos econômicos tiveram um impacto negativo o destaque maior para os encargos setoriais aqui de menos 5,62% esses efeitos vão ser demonstrados mais em maior detalhe a seguir aí a gente ouviu tivemos a inclusão dos componentes financeiros que permanecem na tarifa por um período de 12 meses correspondendo a 5,21% o efeito da retirada dos financeiros de processo anterior é praticamente nulo chegamos a esse efeito médio de menos 2,72% e aí abrindo o efeito para o grupo alta tensão e baixa tensão lá o grupo alta tensão menos 2,8% grupo baixa tensão menos 2,6% chega a esse efeito 2,72% negativo os encargos setoriais que tinham efeito de 5,62% negativo grande destaque é para a CDE são os os componentes mais importantes a CDE uso é esse impacto positivo de 0,47% é a partir da aplicação dos valores definidos na resolução 2.510 aí a redução de 3 pontos percentuais da conta CDE decreto cujos pagamentos se encerraram agora em março de 2019 e o CDE conta CR que houve a quitação antecipada num acordo realizado junto aos bancos credores no caso no caso sobraram sobraram apenas 4 parcelas para serem pagas no período entre maio e agosto então dá esse efeito também de 3,5% negativo então novamente o impacto total dos encargos menos 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 5,62% com relação a compra de energia o grande destaque que tem que se dar é com relação ao deságio mínimo que fez com que as perdas técnicas passassem de 27,18% para 21,92% e essa redução isoladamente dá um impacto negativo na compra de energia de 1,47% aí essa tabela está demonstrando o impacto por modalidade de contrato o impacto do deságio a gente pode perceber aqui nos montantes contratados como houve uma redução de 100 gigawatt hora em função dessa redução da perda então a gente chegou com a atualização dos valores do contrato e eventuais alterações de montante chegamos a um impacto no atual processo de 0,48% negativo parcela B a CEL é detentora do contrato novo então a atualização da parcela B é feita pelo IPCA aí considerando o deságio que foi a redução do valor flexibilizado isso implica numa redução da parcela B de 33 milhões de reais que isoladamente daria um impacto de 2,07% negativo porém a atualização pelo IPCA menos o fator X e aqui é relevante destacar também que de acordo com o novo contrato de concessão da CEAL os componentes T e PD da CEAL vão ficar zero até o processo de revisão tarifária lá em 2024 então é só o efeito do componente Q que é considerado que é abatido do IPCA para a atualização da parcela B então o impacto total da parcela B no atual processo é de menos 1,17% aqui aquela tabela que trata dos componentes financeiros inicialmente aqui são os componentes cujos itens são avaliados na conta bandeiras a gente tem aí um impacto total de 2,84% considerando os efeitos tanto do CCAR do risco hidrológico das usinas repactuadas e das cotistas aí entra abatendo a CVA de encargos da ESS e energia de reserva e o resultado de mercado de curto prazo estão chegando a esse percentual de 2,84% aí os outros componentes financeiros de energia a gente tem o recolhimento das bandeiras no total de menos 2,12% e a reversão da previsão do risco hidrológico considerado no processo passado de 1,79% negativo isso chegamos então a menos 1,08% de todos os componentes financeiros avaliados na conta bandeiras então isso mostra como tem sido acertada essa política de bandeiras aí tem os outros componentes financeiros tem essa mais importante a CVA de energia dos itens que não são cobertos pelas bandeiras temos aí a CVA de transporte dos demais encargos a nova previsão de risco hidrológico chegamos a um componente financeiro total para esse processo de 5,21% aqui aquela gráfico de evolução da tarifa residencial B1 a gente pode perceber que a evolução da tarifa da CEAU está abaixo da evolução do IGPM e do IPCA nos últimos 10 anos e esse aqui é aquele ranking que mostra a participação da tarifa da CEAU o ranking das tarifas B1 residenciais das concessionárias a CEAU com essa redução com essa redução da energia ela passa da 35ª para a 40ª posição entre as tarifas residenciais entre as concessionárias do Brasil aí por fim aquele gráfico pizza tradicional que demonstra os gastos os custos da empresa sem tributos e com tributos o principal destaque é o custo de distribuição aqui sem tributos é de 30% mas a partir do momento que a gente inclui os tributos ICMS o PIS COFINS essa parcela de tributos acaba se tornando ainda maior do que a participação dos custos de distribuição que é aquilo que de fato fica com a empresa isso aí muito obrigado obrigado Francisco pela apresentação de fato nós temos alguns efeitos conjunturais no presente reajuste que nos trazem bastante felicidade com relação ao índice de efeito médio que estamos propondo a aprovação os cálculos iniciais indicavam uma tarifa um efeito médio de menos 1.44 e ontem no fim da tarde minha assessoria foi informada que em função de um novo processamento feito pela SGT esse efeito ele foi ampliado ou seja nós estamos tendo um efeito médio negativo de menos 2.72% e aí como eu falei exatamente do efeito conjuntural do processo de transferência de controle que trouxe algumas alguns ganhos para a concessão sobre a perspectiva do reajuste antecipação da conta ACR também que foi deliberada durante o mês passado nesse mês ainda e um outro ponto também importante é a conclusão do empréstimo também do decreto ou seja nós estamos tirando dois componentes financeiros que carregavam bastante para baixo a tarifa na realidade para cima a tarifa de energia elétrica então a exposição do Francisco foi muito bem feita então se os senhores me permitem eu passarei aqui direto a leitura do dispositivo que diante do exposto de que consta dos autos do processo 48.500 000 797 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de primeiro homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEAL Companhia Energética de Alagoas a vigorar a partir de 3 de maio de 2019 que conduz ao efeito médio ponderado a ser percebido pelos consumidores de menos 2,72% sendo menos 2,83% para os consumidores em alta tensão e menos 2,68% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CEAL estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo homologar primeiro processo com indicação de reajuste negativo deste ano então realmente me sinto particularmente feliz de estar trazendo esse processo para a deliberação é o voto em discussão em votação acompanhe o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da CEAL a vigorar a partir de 3 de maio de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,72% sendo menos 2,83% para os consumidores de alta tensão e menos 2,68% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 5 da pauta processo 48.500 00 2456 barra 2018 traço 37 assunto recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica CCE traço D em face do auto de infração número 3 2015 lavrado pela agência estadual de regulação dos serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a GERGS que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados à operação e manutenção dos sistemas de distribuição de energia elétrica diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto No período de 29 de setembro a 10 de outubro de 2014 portanto há 5 anos atrás a agência estadual dos serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a GERGS realizou a ação fiscalizadora na companhia estadual de distribuição de energia elétrica CED com o objetivo de verificar o cumprimento dos desrequisitos mínimos de manutenção de sistema equipamentos e demais componentes de subestações redes e linhas de distribuição assim como da aplicação de normas técnicas e procedimentos preventivos e ou preditivos de manutenção foram registradas 7 constatações e 26 não conformidades todas constantes do relatório de fiscalização 7 de 2014 parte integrante do TN 7 de 2014 da GERGS a distribuidora manifestou-se ao TN por meio da carta 2 de 2015 em 1º de julho de 2015 a GERGS decidiu pela lavratura do alto de infração 3 de 2015 aplicando penalidades de multas no valor de 15 milhões 314 mil 516 reais e 12 centavos correspondente ao percentual de aproximadamente 0,51% do faturamento anual da distribuidora a autuada interpôs recurso administrativo no âmbito de atuação e esfera de competência institucional da agência estadual e após o exaurimento das respectivas instâncias administrativas recursos da GERGS em 14 de julho de 2015 restaram confirmadas as não conformidades NC1 NC3 e NC26 com alteração da penalidade aplicada para 9 milhões 640 mil 501 reais e 16 centavos persistindo ainda o inconformismo da distribuidora houve a interposição de novo recurso administrativo por meio da correspondência 31 de 2018 de 2 de abril submetido a apreciação desta agência reguladora enquanto última instância administrativa em 3 de maio de 2018 a agência estadual em sede de juízo de reconsideração decidiu por ratificar a decisão reproferida em 22 de maio de 2018 a GERGS encaminhou os autos para a ANEL para análise e decisão em última instância administrativa na sessão de sorteio público ordinário 21 de 2018 realizada no dia 28 de maio o então diretor André Pepitoni da Nóbrega foi sorteado como relator do processo em 11 de outubro de 2018 o processo foi tramitado a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade para análise e elaboração de nota técnica em 3 de setembro de 2018 em razão do término do então diretor relatou o processo foi a mim redistribuído por solicitação de minha assessoria a procuradoria federal a procuradoria federal junto a ANEL emitiu em 20 de fevereiro de 2019 o parecer 131 de 2019 mediante o qual opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo interposto é o relatório procuradoria bem quando como já adiantado pelo relator a procuradoria se manifestou por meio de parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso o processo consiste na análise de recurso administrativo interposto pela CED em face do alto de infração 3 de 2015 que aplicou penalidades de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados a operação e manutenção dos sistemas de distribuição de energia elétrica em caminho decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela distribuidora e 2 manter as penalidades de multas aplicadas no valor de 9 milhões e 640 mil 501 reais e 17 centavos correspondentes a 0,32% do faturamento anual da distribuidora é o que se passa a demonstrar da admissibilidade preenchidos requisitos formais tempestividade legitimidade e interesse merece conhecimento o recurso administrativo interposto do mérito o que se observa de plano é que o recurso encaminhado anel não trouxe argumentação inovadora e ou relevante que ensejasse a reforma da decisão recorrida ao passo em que apenas reafirmou os mesmos argumentos anteriormente apresentados a presente análise tem como escopo examinar primeiro se as constatações aprovadas adequam-se às não conformidades aplicadas pela ação fiscalizadora dois se as correspondentes não conformidades foram corretamente enquadradas na resolução 63 de 2004 três se a dosimetria utilizada é coerente foi satisfatoriamente justificada e atende a prática estabelecida pela SFE e por fim se a distribuidora apresentou argumentos técnicos que justificassem a descaracterização das não conformidades ou a modificação das sanções impostas a tabela um apresenta um resumo das não conformidades mantidas pela última instância da agência estadual conforme apresentado aqui na tabela um a recorrente em seu recurso administrativo seu último recurso ao administrativo ao alto de infração 3 de 2015 apresentou considerações apenas para as não conformidades 8 e 13 as quais serão analisadas a seguir analisei todas as demais não conformidades não identificando nenhuma as nenhuma motivo que justifique a sua alteração de ofício razão pela qual manifestarei-me apenas as não conformidades que foram objeto do recurso administrativo adicionalmente registra-se a indesistência de qualquer ilegalidade como já citado e desnecessidade de correções de ofício à luz do princípio de auto tutela quanto ao mérito das demais infrações e uma vez não impugnadas ficam mantidas por seus próprios fundamentos não conformidade 8 manutenção do serviço de distribuição a não conformidade 8 decorre do fato de a autuada não manter uma programação e execução de correções de defeitos nas linhas de distribuição assim como da programação e execução da termovisão em suas razões recursais a distribuidora não impugna o mérito da não conformidade que restou devidamente caracterizada no correspondente alto de infração não obstante pece impugnações referentes à dosimetria da penalidade de multa em face da não conformidade especificamente no sentido de que deveria ser revisada da seguinte maneira primeiro a condicionante gravidade deveria ser ponderada como inexistente ou ao menos de grau baixo 5% haja vista que o impacto das falhas nas linhas de distribuição e subestações no ano de 2014 representaram somente 4.4 do indicador DEC global e 2 o percentual relativo a condicionante danos resultantes ao serviço ou aos usuários deve ser considerado como inexistente ou no máximo de 5% sob a alegação de que o acréscimo nas interrupções não estaria associado à precariedade do sistema mas às condições climáticas adversas quanto ao primeiro argumento apresentado pela recorrente frise-se sua improcedência por quanto o fato de o indicador no DEC global ter sido de apenas 4.4% isto não minimiza a gravidade de sua conduta haja vista que a manutenção das instalações não se traduz somente enquanto reflexo nos correspondentes indicadores de continuidade mas na preservação dos ativos da concessão e sobretudo na segurança das instalações e das pessoas no que se refere ao segundo aspecto trazido pense que também se mostra insubsistente uma vez que não há como concordar com os argumentos apresentados pois a precariedade das instalações impacta na prestação do serviço não sendo comprovada pela recorrente inexistência de danos resultantes ao serviço ou aos usuários observa-se que a dosimetria apresentada para os condicionantes gravidades e danos ao serviço e aos usuários deve ser mantida por considerar que está adequada frente às constatações de irregularidades apontadas nas instalações elétricas ou objetos de fiscalização bem como em relação ao prejuízo tanto ao fornecimento quanto à segurança dos consumidores decorrente da não resolução por parte da concessionária dos defeitos apontados assim concluo que a infração foi corretamente tipificada no artigo 6º inciso 14º da resolução normativa 63 de 2004 e portanto acompanho o juízo de valor apresentado tanto pela agência estadual conveniada como pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade no sentido da manutenção da infração e da penalidade pecuniária aplicada pelas razões super mencionadas não conformidade 13 manutenção da distribuição especificamente com relação aos transformadores de distribuição a não conformidade 13 decorre do fato da fiscalizada não realizar inspeção periódica nos seus transformadores de distribuição no recurso administrativo interposto a recorrente reafirmou que estava executando as manutenções no sistema elétrico e que segue os procedimentos estabelecidos tendo anexado normativos internos e evidências de manutenções realizadas à época da fiscalização ressaltou também a implantação do sistema de gestão empresarial denominado Convex que segundo a empresa otimizou o controle e registros de execução do plano de manutenção ilustrando-o por meio de telas do sistema SAP ao analisar as evidências apresentadas pela distribuidora a Agergs e a SFE firmaram o entendimento de que apesar de ter sido verificada a existência de ações de manutenção nas linhas de distribuição não se verificou a comprovação da realização das inspeções periódicas em transformadores de distribuição o que embasou o próprio registro da não conformidade 13 a fiscalização ao avaliar constatou apenas a prática de manutenção corretiva mas não preventiva e preditiva na tentativa de comprovar a execução das manutenções realizadas no sistema elétrico a distribuidora alega que o aumento dos indicadores de continuidade principalmente do FEC sobre os desligamentos programados demonstra que foram realizadas as manutenções no período fiscalizado entretanto a melhoria dos serviços de manutenção de sua rede poderá evitar novas atuações autuações porém não pode descaracterizar a prática de uma infração já consumada no que se refere a dosimetria da penalidade de multa aplicada cumpre ressaltar que não houve impugnação da recorrente quanto ao ponto e adicionalmente acompanhe uma análise realizada pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade nos termos da nota técnica 128 de 2018 atestando que a dosimetria utilizada foi adequada e satisfatoriamente justificada e a infração em comento foi corretamente tipificada passo por fim a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo 48.500 000 2456 de 2018 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica CEE distribuição em face do auto de infração 3 de 2015 lavrado pela agência estadual de regulação dos serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a gergues para manter as penalidades de multas aplicadas as não conformidades 1 3 e 20 não conformidades 1 e não conformidade 3 a não conformidade 26 no valor de 9 milhões 640 mil 501 reais e 16 centavos a ser recolhido conforme legislação associada é o voto em discussão em votação eu só queria aqui fazer um registro da importância da descentralização para a parte das atividades da agência reguladora é muito relevante o trabalho dessas descentralizadas e a eficiência da descentralização da atividade de fiscalização é vista no presente caso relatado pelo diretor Sandoval muito obrigado pelo comentário se me permite senhor diretor geral de fato a descentralização ela sob a minha perspectiva e também dos diretores que já temos conversado com todos vocês ela é na realidade o braço longa manos da ANEL nos estados é incrível a riqueza de detalhes que cada uma dessas distribuidoras possui sobre a qualidade de serviço prestado naquele estado razão pela qual eu entendo que todas as áreas de fiscalização a SFE está aqui presente a SFG a SFF temos feito algumas gestões junto a superintendência que tradicionalmente não adota o modelo de descentralização por uma particularidade do processo de fiscalização econômico-financeira também destacaria a superintendência de mediação administrativa e ouvidoria setorial que também tem um trabalho muito próximo das agências estaduais e também a nossa área de comunicação e relacionamento institucional uma vez que a imagem dessas agências estaduais nos estados é a imagem da ANEL então temos uma reunião agendada e foi muito oportuno o seu comentário uma reunião técnica agendada com a diretoria para apresentarmos algumas conclusões já do processo de descentralização no sentido de ampliá-lo e torná-lo cada vez mais efetivo só complementar também destacar que semana passada tivemos o ENAFID que é o encontro dos fiscais de distribuição coordenado pela SFE que tem um papel importante no sentido de interagir maior as equipes buscar uniformizar procedimentos entre as equipes internas da agência de fiscalização com as equipes das agências estaduais e essa relação de parceria que é desenvolvida é muito benéfica para o processo de fiscalização e as agências estaduais tem muito a contribuir justamente por estarem geograficamente mais próximos às distribuidoras conhecerem melhor as particularidades especificidades das áreas de concessão das particularidades das distribuidoras isso de fato é muito benéfico para o processo de fiscalização em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela CED em face ao alto de infração 3-2015 lavrado pela GERGS para manter as penalidades de multas aplicadas à não conformidade NC1 e a NC3A NC26 no valor total de R$ 9.640.501,16 a ser recolhido conforme legislação próximo processo item 1 da pauta processo 48.500 000 959 barra 2019 traço 59 assunto primeira revisão periódica da receita anual permitida RAP associada às instalações de transmissão designadas Amazonas geração e transmissão de energia SA Amazonas GT a vigorar a partir de 1º de julho de 2019 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento a portaria do Ministério de Minas e Energia 706 de 2016 designou a Amazonas geração e transmissão como responsável pela prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica estabelecendo no parágrafo 1º do artigo 8º do anexo a data da primeira revisão periódica da receita anual permitida da transmissora até 1º de julho de 2019 a metodologia utilizada para o cálculo da presente revisão encontra-se estabelecida no submódulo 9.1 os procedimentos de regulação tarifária para o RET aprovado por meio da resolução normativa nº 816 de 30 de maio de 2018 em 11 de março de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria em 24 de abril de 2019 foi emitida a nota técnica 75 da SGT com a proposta de cálculo da revisão da RAP da Amazonas GT para submissão em audiência pública é o relatório procuradoria a procuradoria não se manifestou especificamente nesse caso mas nós tivemos a oportunidade de nos manifestar por meio de parecer no caso da EletroSul cuja transferência terminou por não se viabilizar por outras razões então desculpa eu imaginei que já estávamos no DILIMP no item 10 mas então revisão tarifária a procuradoria não tem sobre o que se manifestar é questão extremamente técnica obrigado doutor José Eduardo ao invés de fazer a leitura completa do voto que será disponibilizada na internet gostaria de solicitar uma apresentação técnica do especialista em regulação da SGT doutor Denis Olá bom dia a todos a gente vai tratar aqui da revisão da receita anual permitida da Amazona GT ela tem algumas particularidades e a gente vai comentar aqui da contextualização geral do caso da Amazona GT na revisão das transmissoras esse ano a gente tem 102 contratos de concessão e muitas obras para a gente avaliar em termos de reforço e melhorias então aí tem a listagem de todos os contratos sendo que a Amazona GT que é o processo em questão ela não tem um contrato de concessão mas ela tem uma portaria de designação essa portaria 706 de 2016 dessa relação aqui a gente aqui separa os contratos que tem dependência direta com a aplicação do banco de preços de referência anel que foi homologado esse ano para a resolução 2514 teve uma reabertura de prazo para conforme o despacho 1140 2019 e então temos aí um novo prazo para que as transmissoras apresentem seus laudos definitivos a gente entende que existem alguns casos que não dependem do banco de preços que são os contratos solicitados a parte de recálculo do UOC e de outras receitas esse processo até já está com a parte da agência pública número 10 de 2009 finalizado o período de contribuições estamos em avaliação e entendemos que a amazona GT também não tem dependência direta do banco de preços anel porque ela já tem sua base de remuneração fiscalizada pela SFF essa portaria de designação ela determinou que a amazona GT ela passasse a continuasse a prestação do serviço público de transmissão até que uma nova concessionária oriunda de um processo licitatório pudesse assumir essa concessão então a SCT deu prosseguimento a esse processo e solicitou a SFF uma base um laudo de base de ativos dessa empresa para fins de indenização e que isso esteja no processo de licitação então essa base foi construída pela SFF e ela é uma base que ela foi construída em cima de todos os ativos então diferentemente das demais que a gente só está utilizando o banco de preços para a base incremental nesse aqui foi feita uma fiscalização em toda a base de ativos e a intenção é que isso esteja vinculado ao processo licitatório então é um entendimento das áreas técnicas que a receita revisada ela deve estar compatível com a base líquida de ativos que vai ser objeto de pagamento pelo novo concessionário então aqui a gente traz um pequeno resumo da metodologia que está no 9.1 do ProRet então essas são as informações básicas que nós começamos para fazer o processo de cálculo da revisão taxa de depreciação e base de remuneração são informações que são oriundas da SFF a gente precisa do UOC aqui cabe destacar que o UOC está em audiência pública 09 e que o que a gente está utilizando agora é o UOC vigente mas que quando da conclusão dessa audiência pública o cálculo será efetuado com o UOC atualizado e a parte de custos operacionais ela é advinda de um estudo de benchmark e no caso quando não se há um estudo de benchmark que é o caso da Amazonas normalmente para empresas de menor porte a gente utiliza a relação custos operacionais com o valor novo de reposição do processo anterior então aqui é importante destacar porque os custos operacionais da Amazonas GT eles estão desvinculados daqueles da P41 tratados lá no âmbito do processo dirigido do doutor Efraim então para calcular a cota de reintegração regulatória nós utilizamos a base bruta e a taxa de depreciação a remuneração de capital utilizamos a base líquida e o WOC e os custos operacionais vêm dessa relação K1 sobre VNR calculamos também o custo anual dos ativos imóveis e imóveis e a composição da QRR da remuneração de capital e da KIN nós calculamos o custo anual dos ativos calculamos os encargos setoriais e eventuais outras receitas na composição desses parâmetros nós temos a receita revisada então aqui a gente mostra a base de remuneração regulatória da Amazônia GT o item 5 é a base de remuneração bruta e 15 a taxa de depreciação com esses dois itens nós calculamos a cota de reintegração regulatória da base líquida e do OOC calculamos a remuneração de capital então a gente faz esse cálculo para todos os anos no horizonte até 2023 e 2024 e temos o valor esse valor a gente anualiza com o OOC antes de impostos então os resultados preliminares que a gente vai submeter a audiência pública que são esses a parte de custos operacionais então a gente obteve a partir do cálculo do VNR sobre aquela relação do K1 sobre o VNR que é 2% considerando também as instalações cedidas essas instalações são relativas a substação Cristiano Rocha que foi doada para a Amazônia GT e também inclusão de seguros conforme dispõe o PRORET o custo anual dos ativos como já informado anteriormente ele é formado pela composição da remuneração de capital mas da cota de reintegração regulatória somada ao CAIN dando o valor exposto e os encargos setoriais aplicados com a taxa de fiscalização PID e RGR consideramos também a dedução de outras receitas informadas pela Amazônia GT chegamos nesse valor de 52.344.601.92 isso equivale a um reposicionamento tarifário em termos nominais de 7.92% e em termos reais contando a inflação seria 3.08% em termos reais bem obrigado muito obrigado Denis fazer alguns comentários sobre a apresentação foi bem didática só reforçando a questão de que o banco de preços novo que nós aprovamos depois prorrogamos o prazo para apresentação dos laudos pelas transmissoras ele não se aplica nesse caso porque nesse caso a base de remuneração já foi fiscalizada pela SFF é a base que após a conclusão do processo de revisão posteriormente será licitada para o novo concessionário que fará a indenização dos valores da base da base de remuneração da base líquida de ativos que será paga pelo novo concessionário e também sobre outro ponto que tem sido bastante discutido no processo de revisão tarifária que é a P41 ela também não se aplica para esse caso por não ser uma concessão prorrogada e não haver o estudo de benchmarking nesse caso o PRORETE estabelece que se adota o IEM da revisão anterior nesse caso como não tem revisão anterior está se propondo adotar o IEM do estabelecimento inicial da receita que é de 2% aí considerando todos os parâmetros os demais parâmetros do PRORETE chegamos a uma proposta de revisão de 7% e o valor real como apresentado pelo Denis de 3,08% a proposta aqui ainda é a abertura de audiência pública em que teremos que concluí-la até o final de junho para vigência a partir de 1º de junho de julho que é a data prevista na portaria 706 do Ministério de Minas e Energia nesse caso como não há o contrato de concessão a data está estabelecida na portaria do Ministério portanto peço licença para passar direto ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48500 000959 voto pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 3 de maio a 2 de junho de 2019 com a finalidade de colher subsídios e informações adicionais visando o aprimoramento da revisão periódica de 2019 da RAP associada às instalações de transmissão da Amazonas geração e transmissão de energia S.A. É o voto. Em discussão? Só para benizar aqui o diretor Limpe e registrar que esse trabalho ele representa um passo importante para aportarmos previsibilidade e segurança regulatória nesse regime de prestação de serviço de designação especialmente para que a gente avance com melhores decisões no processo atual em avaliação. Em votação? Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclame que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 3 de maio e aqui 2 de junho ou um domingo vamos finalizar então no dia 3 de junho que foi a doença do relator com a finalidade de colher subsídios e informações adicionais visando o aprimoramento da revisão periódica de 2019 da receita anual permitida associada às instalações de transmissão da Amazonas GT. Próximo processo. 29 da pauta processo 48.500.0035.34 barra 2018 traço 11 assunto aprovação provisória de 2 décimos do orçamento proposto para exercício de 2019 referente ao orçamento trienal do operador nacional do sistema elétrico ONS para o ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto O operador nacional do sistema elétrico ONS é pessoa jurídica de direito privado sob forma de associação civil sem fins lucrativos instituído pela lei 9.648 de 2 mil desculpa de 98 regulamentado pelo decreto 5.081 de 2004 cujo artigo primeiro atribuiu a ANEL a sua fiscalização e a sua regulação da mesma forma é competência desta agência a aprovação do orçamento anual conforme dispõe a resolução normativa 780 de 2017 assim como seu estatuto aprovado pela resolução autorizativa 328 também de 2004 a resolução normativa 780 de 2017 introduziu mudanças substanciais na forma de aprovação do orçamento do ONS prevendo nos termos do artigo segundo que a partir do exercício de 2019 o orçamento passará a ser fixado pela ANEL para um período de três anos com reajustes orçamentários anuais correspondentes à atualização monetária pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA após análise de projeção de custos e investimentos eficientes e prudentes na 47ª reunião ordinária realizada em 18 de dezembro de 2018 a diretoria colegiada decidiu conforme resolução 7.517 de 2018 pela aprovação provisória de 4 do décimo do orçamento proposto para o exercício de 2019 referente ao orçamento trienal do ANS período 2019 a 2021 em função da não entrega do estatuto sobre a política de remuneração e pesquisa salarial desculpa não entrega do estudo sobre a política de remuneração e pesquisa salarial do ANS em 28 de fevereiro de 2019 por meio da carta 19 o ANS encaminhou o resultado do estudo sobre sua política de remuneração e pesquisa salarial e envio de política de remuneração dos seus administradores em 8 de março de 2019 a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF encaminhou o memorando 78 para que a superintendência de recursos humanos SRH realizasse a consistência e validação dos resultados da pesquisa salarial entregue pelo ONS em 29 de março de 2019 a SRH respondeu ao questionamento feito pela SFF por meio do memorando 128 em 17 de abril de 2019 a SFF encaminhou o ofício 174 a ONS solicitando manifestação do operador quanto ao resultado do cálculo do custo acima do mercado da remuneração de pessoal próprio com base na pesquisa salarial realizada em 24 de abril de 2019 a SFF emitiu a nota técnica 62 recomendando a aprovação provisória de 6 do décimo do orçamento total previsto para 2019 é o relatório Procuradoria Bem, nesse caso a Procuradoria não foi consultada porém tem acompanhado todo esse processo de aprovação do orçamento do ONS o que vê com bastante atenção e se posiciona nesse caso específico pela aprovação provisória desse 6 do décimo de fato o ONS ele não pode ficar com o orçamento travado ele precisa de recursos para desenvolver suas atividades no entanto a aprovação não se dá em caráter definitivo em razão dos estudos que ainda estão pendentes de envio para anel Muito obrigado o processo consiste na aprovação adicional de mais dois do décimo do orçamento proposto para o exercício de 2019 referente a proposta orçamentária do ONS para o ciclo de 19 janeiro de 19 a dezembro de 2021 ressalto que em dezembro de 2018 já foram aprovados também provisoriamente quatro do décimo do orçamento previsto para o ano de 2019 ao avaliar os autos do processo encaminho decisão no sentido de aprovar mais dois do décimo totalizando assim seis do décimo do orçamento proposto para o exercício de 2019 pelas razões que apresento a seguir inicialmente destaco que a aprovação provisória de quatro do décimo conferido pela resolução autorizativa sete mil quinhentos e dezessete visava a conclusão e envio da pesquisa salarial pelo ONS com o objetivo de incorporar os seus resultados na avaliação do orçamento trienal proposto pelo operador para o ciclo de 19 a 21 após encaminhamento e análise da pesquisa salarial verificou-se que os resultados demonstram demonstraram práticas salariais praticadas em patamar relativamente superior ao de outras empresas especialmente no que concerne aos benefícios e a parcela variável performance organizacional destaco aqui antes da leitura do restante do voto é que a despeito de ser identificado um patamar relativamente superior ao de outras empresas é importante destacar que nenhuma outra empresa no país exerce o trabalho que o ONS exerce então era esperado uma diferenciação na atividade executada pelo operador nacional do sistema elétrico por conseguinte a SFF realizou os cálculos com vista a levantar os custos de pessoal próprio do ONS acima do mercado em conformidade com o dispositivo no artigo terceiro desculpe no parágrafo terceiro do artigo segundo da resolução normativa 718 de 2017 sendo necessária a avaliação e manifestação do ONS quanto as análises realizadas pela SFF motivo pelo qual foi encaminhado o ofício 174 com o prazo de 10 dias para manifestação do operador neste contexto faz-se necessária a aprovação de dois duodécimos adicionais aos quatro duodécimos já aprovados em caráter provisório referente ao orçamento proposto para o exercício de 2019 esse prazo adicional permitirá avaliar a manifestação do ONS e se for o caso reavaliação do cálculo realizado bem como o apontamento das soluções para o equacionamento desse custo praticado acima praticado pelo setor elétrico portanto de modo a não prejudicar a continuidade das atividades relevantes realizadas pelo operador nacional do sistema elétrico acompanhe o entendimento da área técnica para recomendar a aprovação provisória de seis duodécimos do orçamento total proposto para 2019 conforme a tabela 1 no montante total de 369 369.629 com a consequente revogação da resolução 7.517 de 2018 passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 0035 34 de 2018 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma de minuto anexa para aprovar provisoriamente 369.624 equivalentes a seis duodécimos do orçamento proposto para o exercício de 2019 que faz parte da proposta apresentada pelo operador nacional do sistema elétrico para o orçamento econômico do ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021 e revogar a resolução autorizativa 7.500 e 17 de 2018 apenas para esclarecer estou propondo revogar a resolução que autorizou 4 duodécimos do orçamento e ato contínuo submetendo a aprovação de uma resolução constando os seis o período de 6 duodécimos do orçamento do operador nacional do sistema elétrico é o voto em discussão isso aí está aguardando dirimir equacionar a questão do estudo e aí como não foi feito em tempo está se propondo mais dois duodécimos então ficaria com seis perfeito perfeito só o ajuste no parágrafo 18 que é 369.624 que eu confere com a tabela com a tabela 1 perfeito é isso mesmo 369.624 perfeito muito obrigado com o dispositivo ok então votação acompanha o relator voto o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que aprova provisoriamente 369.624 reais equivalentes a seis do orçamento proposto para exercício de 2019 do NS aqui também está 369 milhões mas o texto está certo 369 não é 369 milhões isso perfeito é porque aqui na tabela como é milhões perfeito eu também já iria desculper só proclamar de novo então é a prova a diretoria decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que aprova o valor de 369.624.000 reais equivalente a seis do décimo do orçamento proposto para o exercício de 2019 do ONS e revogar a resolução 7517 de 2018 próximo processo item 10 da pauta processo 48.500 00 2005 barra 2018 traço 8 assunto plano de transferência do controle societário do contrato de concessão de transmissão número 2 de 2015 atualmente detida pela paraíso transmissora de energia S.A. em favor da AJAQ materiais e serviços de engenharia limitada como alternativa à extinção da concessão nos termos do artigo 4C da lei 9074 barra 1995 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 18 de novembro de 2014 a ANEL realizou o leilão 04 2014 para a contratação do serviço público de transmissão mediante outorga de concessão incluindo a construção operação e manutenção das instalações de transmissão da rede básica do SIM nesse leilão o objeto do lote E foi composto pela substação 230 138 KV paraíso 2 e pelas linhas de transmissão em 230 KV Campo Grande 2 Paraíso 2 C2 e Paraíso 2 Chapadão também C2 além do seccionamento da linha em 230 KV Campo Grande 2 Chapadão Consórcio Paraíso composto por Elecnor Transmissão de Energia Copel e Eletro Sul foi sagrado vencedor com proposta de desagem de 3,62% em relação a RAP Teto do leilão Em 6 de março de 2015 a Paraíso transmissora assinou o contrato de concessão por um prazo de 30 anos para implantação operação e manutenção das instalações com previsão de entrada em operação comercial em 6 de dezembro de 2017 com exceção da linha de transmissão Campo Grande 2 Paraíso 2C2 cuja data para entrada em operação era 6 de março de 2018 6 meses posterior à entrada da substituição em 7 de julho de 2017 a Eletro Sul assumiu o controle de 100% das ações da Paraíso em 27 de abril de 2018 a SFE instaurou processo administrativo punitivo para apurar falhas e transgressões ao contrato e a legislação aplicável após verificada a inadimplência contratual da concessionária quanto as datas de entrada em operação comercial e marcos intermediários do cronograma em 23 de março de 2018 por meio do termo de intimação 1003 a SFE enviou a Paraíso o relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão estabelecendo o prazo de 30 dias para a concessionária regularizar as falhas apontadas e apresentar um plano de recuperação do cronograma em 26 de junho por meio da carta 015 a transmissora solicitou a prorrogação do prazo para a resposta até que fosse finalizado o processo de chamada pública realizado pelo Eletro Sul previsto para 9 de julho de 2018 em 18 de julho a SFE emitiu a nota 67 na qual analisa a manifestação da Paraíso não acata pedido de prorrogação do prazo e recomenda a diretoria da ANEL propor ao MME a penalidade de caducidade do contrato nos termos do artigo 38 da lei 8987 em 23 de julho o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria em 13 de agosto na 29ª reunião pública de diretoria o processo foi incluído e retirado de pauta dada a solicitação da concessionária por meio da carta 020 10 de agosto na qual se comprometeu a apresentar um plano de transferência da concessionária em 12 e 27 de setembro de 2018 conforme escartas 227 e 29 a Eletro Sul e a Paraíso informaram que houveram propostas válidas na chamada pública para aquisição de 100% do controle acionário da Paraíso em 8 de dezembro de 2018 a Paraíso apresentou por meio da carta 36 um plano de transferência de controle acionário que consiste na transferência de 100% das ações da Eletro Sul para a empresa JAC materiais e serviços de engenharia limitada e alterações no cronograma vigente em 16 de novembro por meio do memorando 363 a minha assessoria solicitou a SCT avaliação do plano de transferência avaliação da transferência do controle a partir do plano apresentado como alternativa à caducidade em 19 de novembro por meio do ofício 653 solicitou-se ao MME avaliação quanto à necessidade dos empreendimentos considerando o período decorrido da assinatura do contrato em 21 de novembro de 2018 por meio do ofício 664 requereu-se por meio da SCT a Paraíso o detalhamento do cronograma de obras e informações associadas em 23 de novembro por meio do ofício 681 foi solicitada a JAC apresentação do aporte de garantia e documentação de habilitação para transferência do controle em 27 de novembro e em 4 de dezembro a Paraíso enviou-se informações solicitadas em 28 de dezembro por meio da carta 80 a JAC apresentou a documentação de habilitação em 17 de janeiro por meio do ofício número 4 da diretoria essa relatoria reiterou a JAC a necessidade de aporte de garantia para o plano de transferência do controle societário sob pena de caracterização da desistência do pleito da empresa e o consequente prosseguimento do processo administrativo punitivo com vistas à caducidade do contrato 02-2015 em 24 de janeiro por meio do ofício 043 o ministério encaminhou o estudo da EPE em que ratifica a necessidade do empreendimento em 14 de fevereiro de 2019 a JAC apresentou a pólice de seguro e garantia no valor de 2 milhões de reais como garantia para a transferência do controle societário da Paraíso em 18 de fevereiro foi questionada a Energiza Mato Grosso do Sul o interesse do acesso a SE Paraíso em 18 de março de 2019 a Energiza informou que mantém o interesse da distribuidora em realizar o acesso na SE Paraíso 2 nas condições do parecer emitido anteriormente alegou ainda que serão necessários 18 meses a partir da assinatura do CCT para a realização dos procedimentos atinentes e disponibilização das instalações sob responsabilidade da distribuidora em 29 de março a Paraíso e a JAQ apresentaram justificativas para o pleito da recomposição do prazo original do contrato de concessão em 23 de abril a SCT emitiu nota técnica 236 recomendando a aprovação do plano de transferência de controle societário da concessionária Paraíso para a JAQ é o relatório procuradoria bem como eu já ia anunciando no item anterior por engano a procuradoria já se manifestou num caso similar que foi o caso da Eletro Sul quanto ao plano de transferência de controle que terminou por não se viabilizar por outras razões mas o plano de transferência de controle ele é um movimento prévio à extinção do contrato e é visto como forma de se preservar o contrato e se levar adiante a sua execução então os pressupostos eles estão no artigo 4º C da lei número 9074 e o que cabe a diretoria nesse momento avaliar o seu preenchimento obrigado procurador trata-se o presente processo de avaliação do plano de transferência da concessionária Paraíso contrato de concessão 02-2015 da Eletro Sul atual controladora para a JAQ materiais e serviços de engenharia como alternativa à extinção da concessão nos termos do artigo 4º C da lei 9074 incluído pela lei 13360 de 2016 transcrito na sequência aqui eu vou destacar apenas o parágrafo primeiro que estabelece que o plano de transferência deverá demonstrar a viabilidade da troca do controle e o benefício dessa medida para adequação do serviço prestado A lei incumbia ao anel analisar o plano de transferência de controle societário frente aos possíveis benefícios para adequação do serviço prestado como alternativa à extinção da concessão Nesse sentido passa-se a seguir a análise da viabilidade da troca do controle e da vantajosidade da proposta Inicialmente avalia-se o prazo requerido de 30 e 36 meses para o novo controlador implantar empreendimentos São dois prazos porque a substação entra no período de 30 meses e uma das linhas de transmissão em 36 meses A paraíso transmissora e a empresa JAC apresentaram resumidamente as seguintes justificativas Aqui não vou fazer toda a leitura mas ela argumenta no sentido da manutenção do prazo original do contrato ressaltando as dificuldades de implantação do empreendimento que justificam o prazo de 36 meses o prazo final de 36 meses Observe-se que o cronograma proposto pelas empresas segue os mesmos marcos e prazos estabelecidos inicialmente no contrato de concessão 30 meses para a implantação da SE paraíso 2 e obras de seccionamento associada e 36 meses para a implantação do segundo trecho de linha a partir da assinatura do termo aditivo Considerando as justificativas apresentadas pelo agente para a adoção dos prazos originalmente definidos no contrato entende-se oportuno e conveniente fazer uma comparação entre essa solicitação e os prazos adotados pela ANEL para os empreendimentos licitados recentemente A SCT informa na nota técnica 236 que adota atualmente em licitações de empreendimentos com características e complexidades similares prazos da ordem de 42 a 46 meses Ressalta-se ainda que no último leilão de transmissão realizado pela ANEL número 04 2018 contou com 16 lotes os prazos estabelecidos para a entrada em operação dos empreendimentos variaram entre 48 e 60 meses além disso a considerar o tempo de instrução do processo para a execução da licitação a despeito de agentes ter um baixo tempo médio para modelar os editais e contratos de licitação cerca de 12 meses baixo tempo médio em comparação com outros setores como licitações de rodovias ferrovias aeroportos a melhor estimativa para uma eventual licitação do empreendimento seria o próximo leilão de transmissão a ser realizada em dezembro de 2019 com assinatura dos contratos estimada para março de 2020 assim a opção da troca de controle societário indica uma entrada em operação do empreendimento cerca de 18 meses antecipado em relação a realização de uma nova licitação esse prazo é aproximado porque nós temos com clareza a definição de qual seria o prazo numa nova licitação tal aspecto reforça a vantajosidade da proposta para adequação do serviço prestado em questão de prazo como alternativa à extinção da concessão e a realização de nova licitação por oportuno entende-se também adequado trazer um outro caso semelhante quando da quadragésima reunião pública ordinária realizada em 2017 a diretoria por unanimidade aprovou o plano de transferência de controle societário da eletro sul para xangai também nos termos do artigo 4C da 9074 como alternativa à extinção da da outorga da concessão no caso embora a aprovação como o procurador bem colocou o processo não se concluiu por outros fatores verificou-se que no processo anterior houve ainda uma ampliação do prazo de implantação dos empreendimentos originalmente no contrato de concessão prazo era 36 meses na proposta aprovada passou para 48 meses com o destaque que nesse caso a antecipação entre 36 e 48 meses reduziria o período de amortização do investimento no final da concessão a despeito das particularidades de cada empreendimento entende-se adequados os prazos de 30 e 36 meses para o presente caso os meses do contrato original tendo em vista as características do empreendimento e os prazos superiores adotados recentemente nos leilões de transmissão ressalta-se que é importante deixar claro que isso não é uma obrigatoriedade que seja o prazo do edital nesse caso a proposta é por entender que o prazo de 30 e 36 meses é adequado perante o porto do empreendimento as obras que precisam ser feitas e os prazos que temos adotado nos leilões de transmissão ainda sobre a vantajosidade da transferência do controle em relação ao prazo de implantação ressalta-se o posicionamento do MME que não somente ratificou a necessidade do empreendimento como reforçou a importância de sua entrada em operação para atendimento do sistema elétrico do Mato Grosso do Sul no menor prazo possível conforme já citado o ofício 43 que encaminhou o estudo da EPE outro aspecto a ser abordado é a análise da vantajosidade em relação à receita teto de um novo leilão para isso solicitamos a SCT uma estimativa de dados conforme a tabela abaixo aqui aqui temos a RAP olhando apenas a segunda coluna que são os valores na mesma referência de dados que abriu 2019 a RAP do contrato hoje é de 28 milhões de reais caso considerassem o banco de preços aprovado a RAP teto seria de aproximadamente 42 milhões considerando o banco de preços anterior que é referência que temos dos dois milhões realizados o investimento seria de 46 milhões evidencia-se que a RAP do contrato de concessão seria cerca de 32% inferior a um eventual RAP teto considerando a utilização do banco de preços aprovado por meio da resolução homologatória 2514 de 2019 um prazo de 48 meses para a realização do empreendimento e os demais parâmetros do leilão 04-2018 como a UOC por exemplo até uma informação complementar nesse leilão 2014 a UOC era em torno de 5,6% hoje é próximo de 8% 7,6% 7,7% embora nos últimos leilões tenham ocorrido os deságios significativos não se pode afirmar que se repetiriam para o caso em tela dadas as especificidades dos empreendimentos e pela mudança realizada no banco de preços que pode interferir nos deságios ofertados pelos participantes do processo licitatório como pontuado pela SCT além dos benefícios já apresentados reforça a argumentação as informações prestadas pela Energis na Mato Grosso do Sul a distribuidora informou que após realizadas análises técnicas referentes à confiabilidade do sistema elétrico em que atua na região permanece inalterada a intenção de realizar o acesso na SEA Paraíso 2 bem como as demais condições do parecer de acesso emitido em 2014 pela ONS aliás há também manifestação do ONS alegando que somente com a entrada em operação da SEA Paraíso 2 que o operador permitirá o acesso de usinas para evitar problema de subtenção na rede de 138 KV da Energisa com consequente corte de carga na região outros fatores que reforçam a análise consistem na apresentação de toda a documentação de habilitação qualificação jurídica técnica econômica financeira de regularidade fiscal em conformidade com as exigências do edital trazidos pela JAC e notadamente do envio da pólice de seguro garantia de forma a robustecer a proposta de transferência do controle societário e o interesse na implantação do empreendimento está aqui senhores que essa questão da exigência da garantia foi uma inovação a primeira vez que foi feita por sugestão da SCT de forma a evitarmos o que aconteceu no caso da Eletroçu com a Xangai em que o processo levou um longo tempo e no final houve a desistência nesse caso a garantia não é certeza de que o processo vai se concluir mas é uma sinalização mais robusta do agente que de fato ele quer implantar o empreendimento foi até o tema que foi discussão no caso dos empreendimentos eólicos que o diretor Efraim é o relator ainda nessa linha e visando a manter um adequado sinal regulatório esta também é uma outra inovação que estamos propondo recomenda-se vedar a possibilidade de nova transferência de controle do contrato de concessão 02-2015 até a entrada em operação comercial de todas as funções de transmissão do referido contrato uma vez aprovado este plano de transferência ou seja durante a construção do empreendimento o agente não poderá fazer a transferência do controle por fim caso aprovado a efetivação da transferência do contrato de concessão não exime a agência por meio da SFE de avaliar eventual aplicação eletro sul de penalidades pelo descumprimento do contrato nos termos dos artigos 2º e 10º da resolução 63 e legislação aplicável além disso caso não seja assinado o termo aditivo que efetiva a transferência de controle recomenda-se que o processo em tela seja deliberado na reunião seguinte quanto a recomendação de caducidade ao MME bem como a instrução do processo de execução de garantia de proposta e penalidades associadas foi o mesmo entendimento que adotamos no caso da eletro sul por todo exposto conclui-se pela viabilidade da troca de controle societário tanto pelas condições apresentadas pela empresa que recentemente sagrou-se vencedora de 3 lotes nos delinões de transmissão como pelos benefícios decorrentes do ganho de prazo para a entrada em operação comercial do empreendimento em relação a uma nova licitação no já citado processo de transferência da eletro sul para xangai a procuradoria junto ao anel emitiu o parecer operando pela viabilidade da transferência de controle nos termos do artigo 4º c da lei 9074 agora passar o dispositivo só antes de passar o dispositivo destacar o empenho da SCT do Ivo do Renato dos técnicos envolvidos Reinaldo fizeram diversas simulações que contribuíram com a análise do estamos trazendo agora para a deliberação diante do exposto do que consta do processo número 48500 002005 2018 voto por aprovar o plano de transferência de controle societário do contrato 02-2015 da Paraíso para a Jaque nos termos do artigo 4º c conforme o despacho anexo aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato 02-2015 que formalizará a transferência do controle societário determinar nos termos da resolução 484-2012 que a documentação de transferência de controle seja apresentada em até 15 dias da publicação dessa decisão a data limite para assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão seja em até 15 dias a contar da data de publicação do despacho da CFF de atendimento a exigência de envio dos documentos comprobatórios de formalização das operações anuídas e que o prazo máximo para assinatura do terceiro termo aditivo seja de 180 dias a partir da publicação desse despacho colocamos alguns prazos intermediários mas o prazo total de 180 dias para assinatura do termo aditivo determinar a suspensão do processo de extinção da concessão a partir da aprovação do plano de transferência de controle e o arquivamento do processo uma vez efetivada a transferência do controle societário permitir a possibilidade de antecipação da entrada de operação comercial de acordo com as condições previstas no contrato 02-2015 vedar a possibilidade de nova transferência de controle societário do contrato 02 até a entrada em operação das funções de transmissão do referido contrato estabelecer que caso não seja assinado o termo aditivo até a data limite o processo interno seja deliberado em reunião pública seguinte quanto a recomendação de caducidade ao MME bem como a execução de garantia de proposta apresentada e determinar a SFE que instrua o processo visando avaliar eventual aplicação à Eletro-Sul de penalidades pelo descumprimento do contrato de concessão nos termos da resolução 63 e legislação aplicável é o voto em discussão é o limpo eu queria só dizer que de fato esse instrumento da mudança do controle se bem se bem calibrado se bem se observado bem essas questões de contorno eu acho que temos que investir nisso porque na realidade foi comprovado por todas as avaliações que você fez que é muito mais vantajoso sobre todas as perspectivas que seja viabilizado a transferência do controle e claro com todos esses itens de controle que foram colocados no dispositivo do voto acho que realmente parabéns a SCT também temos já conversado sobre isso temos uma preocupação de que de fato quem participe dos processos licitatórios realmente esteja imbuído do interesse de concluir e eventualmente não concluindo uma mudança ela tem que ser feita sob bases bastante seguras então parabéns pelo voto foi muito bem encaminhado também registrar a importância da possibilidade de transferência isso foi uma faculdade que um comando legal inseriu no contexto regulatório e o doutor limpe lembrou bem que a primeira vez que fizemos uso exercício desse comando foi quando da transferência do lote A da Eletro Sul que acabou não sendo exitoso havia o interesse de uma empresa que até o último segundo deu todos os sinais que iria assumir a concessão e no momento de assinar o contrato simplesmente não assinou é um aprendizado então fruto desse episódio a gente chegou à conclusão que necessitaria haver alguma garantia de que aquele que está interessado em adquirir a concessão tenha comprometimento com o processo então nós passamos a exigir uma garantia financeira para participar para participação para análise de uma proposta de transferência isso foi praticado pela primeira vez com a JAQ uma transferência de uma concessão de transmissão e pela segunda vez com as eólicas da Renova que foi julgado recentemente foi retirado de pauta pelo diretor Afraim para exigir também o aporte garantido para que se avalie o plano de transferência da outorga então e agora nesse processo já se mostra uma iniciativa exitosa e em breve nós temos também que regulamentar essa matéria porque hoje não tem um regulamento temos três casos concretos então já temos massa crítica o suficiente para a gente ter um regulamento a ser seguido para aqueles que pretendem então transferir sua outorga e acho importante também doutor Limpe registrar aqui das exigências a que consta no item F do dispositivo de voto que trata-se da vedação da possibilidade de nova transferência do contrato de concessão até porque a agência tem sempre a prerrogativa de realizar uma licitação a gente não realiza essa licitação entre outros argumentos da necessidade da obra ou seja de essa obra pela transferência ser concluída em menor tempo e também como o doutor Limpe abordou em seu voto a questão da vantajosidade financeira em se preservar o atual contrato de concessão se a gente for iniciar um novo processo de transferência aí não tem sentido a transferência original então partimos direto para a licitação que seria a maneira de conseguir essa obra no menor prazo possível então acho oportuna a inclusão dessa vedação e até exigir o compromisso da empresa em de fato estar comprometida com a conclusão com a execução e conclusão da obra acho que é um processo que chega a um final diferente do caso da Eletro Sul a gente chega a uma conclusão a bom termo e agora temos que iniciar as etapas para a assinatura do contrato de concessão que deve estar ocorrendo no máximo daqui a 60 dias tendo 180 dias tendo os prazos todos sendo observados porque vai exigir uma troca de documentação com o empreendedor e análise aqui da área bom em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o plano de transferência de controle societário da Paraíso Transmissora de Energia e já que materiais e serviços de energia limitada nos termos do artigo 4C da lei 90.74.95 nos moldes da minuta de despacho do anexo 1 e demais itens conforme o dispositivo de voto do diretor relator próximo processo item 11 e o último item da pauta processo 48.500 00 61.18 barra 2009 traço 83 e outros assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao resultado da segunda fase da audiência pública número 77 de 2011 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 63 barra 2004 que trata da imposição de penalidades aos concessionários permissionários autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica bem como as entidades responsáveis pela operação do sistema pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes dos encargos setoriais diretor relator com pedido de vista André Pepitone da Nóbrega Bom, senhores diretores nós estamos concluindo a instrução do processo relativo à resolução 63 esgotou-se o prazo de oito sessões então encaminho aqui para os senhores mais quatro sessões a gente está com o intento de apresentar esse processo que reputo como um dos mais importantes regulamento que nós temos que é de atribuição de penalidades ao agente agora ainda no mês de maio portanto mais quatro sessões será o suficiente para a gente estar deliberando o tema não havendo objeção então está prorrogado por mais quatro sessões o prazo esse era o último processo da pauta portanto declaro encerrada a 14ª reunião pública ordinária da diretoria do Anel de 2019 bom almoço a todos e aí Obrigado.